Para vir aqui compor a nossa mesa, ela que é reitora da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, também convidar a nossa querida Rosmar Risenha, para que também faça parte da mesa, a Cleusa Lucon, que é presidente da APQC, a doutora Helena Goldman, nossa advogada da APQC, a Luna Zaratini, que é membro do DCE Livre da USP e MPJ, em disparada, e também o Néder, cadê o Néder? O Néder estava aí. Ah, e aquela frente está concorrendo com a nossa hoje, hein? É. E, na verdade, é uma frente nacional, né, que vieram fazer uma sessão aqui. E, então, eu primeiro agradecer a presença de todos e de todas, dizer para vocês que nós, fazer rapidamente um breve relato dos acontecimentos da última reunião para agora, em função do risco que nós todos estamos tendo aqui de privatizações, de vendas, de concessões, etc. A gente teve a primeira visita que nós fizemos, depois que nós realizamos a nossa última reunião aqui, foi com o doutor Marcos Boulos, que é o superintendente, não só da SUSEM, mas de todo o setor de endemias da Secretaria Estadual de Saúde. Fomos juntamente com a presidente do Sinti Saúde, e a Cleusa também esteve junto, né, Cleusa, lá nessa reunião. E esse parece ser algo que vai, de fato, acontecer, ou seja, transformar a SUSEM, numa autarquia, que ela é hoje, se não me engano, num departamento, num departamento da Secretaria Estadual de Saúde. E, segundo o doutor Boulos, que é contrária a essa mudança, mas que também não tem força política para se contrapor a isso, isso deve, de fato, acontecer. Como? A Priscila vem para a mesa também. E aí, a gente está tentando conversar com ele, ele fez aqui uma justificativa de uma exposição de motivos, que nós tivemos acesso, e depois a gente pode até compartilhar com todos, e que isso também é muito importante para que as pessoas acompanhem. Eu não vou fazer a leitura dela, porque são quase três páginas aqui, mais de três páginas, são quatro páginas, na verdade, e isso significaria para nós, que já estamos atrasados hoje, no início dessa nossa reunião, muito tempo. Além disso, portanto, a gente achou, do resultado, pela experiência que a gente tem, nessas lutas contrárias a privatizações, concessões e modificações, num setor tão importante como a SOSEM, que, de fato, nós teremos, vai haver isso. Eu acho que o governo do Estado tem força política para fazer essas mudanças serem aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Nossa, eu também visitei o Instituto Butantan, com o Dimas, acho que a doutora Helena nos acompanhou nessa visita, e também a Patrícia, né? A Patrícia não está aqui. Foi muito importante, nós fomos muito bem recebidos lá, o Instituto é muito bem estruturado, é claro que tem muitas questões que precisariam ser tratadas, como o reajuste, a abertura de concursos, a contratação de profissionais, etc. Mas, de qualquer modo, o Instituto Butantan é um instituto que está bem posicionado, pelo menos é que os nossos olhos perceberam na visita que nós lá fizemos. Então, também eles têm uma produção de vacinas muito importante. No ano que vem, eles devem estar fazendo as primeiras vendas de vacina da dengue, contra a dengue, que já está em fase super avançada. Então, eu acredito que nós saímos, eu saí, assim, minimamente satisfeita do Instituto Butantan, porque não me pareceu que seja um risco iminente, viu, Rosmarie, de qualquer mudança ali. Em seguida, nós fomos acompanhando todas as, aquilo que nós, as decisões que nós discutimos e tiramos aqui. Também visitei o Instituto Florestal. O Instituto Florestal já é uma outra lógica. Primeiro que ele foi deslocado, ele saiu de onde ele estava, que era um espaço importante, e veio aqui... A fundação. A fundação, desculpe, não foi eu, a fundação. E veio aqui para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, já ficou um pouquinho pior, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da estrutura física mesmo. Ali, eles estão fazendo um estudo, levantando todos os parques. E tudo o que tem nesses parques, nós falamos da questão da retirada das famílias lá da Jureia, ficou apenas uma família lá, não tinha jeito, eles retiram mesmo, porque são áreas de preservação, algumas APAs, algumas APPs. Então, é difícil você se contrapor a essa ocupação. Embora possa, do ponto de vista social, é justa, mas, do ponto de vista ambiental, tem problemas. Então, é complicado a gente também querer inverter um pouco essa lógica, já que a gente defende também a questão do cuidado e da preservação do meio ambiente. Só que ali, o que está acontecendo? Eles estão fazendo esses estudos e, muito provavelmente, vão caminhar no sentido de conceder ou permitir, ou será um contrato de concessão ou de permissão, que são diferentes. Porque a permissão, me parece que você pode interromper a qualquer momento. Ela, juridicamente, ela permite isso. Então, em cerca de 2% a 3% das áreas, que é exatamente as áreas de visitação. porque, segundo ele, o Estado não tem condições de fazer toda a fiscalização, o controle e a utilização dessas áreas. Então, elas acabam sendo degradadas pela presença do público, que, na verdade, a gente sabe que alguns também não tomam cuidados, muito lixo retirado, ele citou para nós, até as necessidades fisiológicas das pessoas, que há trilhas ali que você simplesmente não consegue nem passar. Então, eles estão caminhando nesse sentido. Eu estou trazendo essa informação, porque, embora a gente nos desagrade, mas eles estão caminhando por aí. E acho que deverá, de fato, no futuro próximo, acontecer isso e esses projetos virem aqui para a Assembleia Legislativa. Também, com base na exposição que nós promovemos aqui, a primeira exposição de ciências, de ciências que nós fizemos aqui no Rol Monumental, ali, eu não lembro quem foi que fez uma observação que teve que refazer o material. Nós tivemos sete institutos que apresentaram seus universidades, que eles tiveram que refazer material porque tinha a logomarca, não tinha a logomarca do governo. Então, eu achei isso um absurdo, porque material científico não precisa ter logomarca de governo. Então, nós apresentamos um projeto de lei aqui, proibindo a utilização de logomarcas de governos em publicações científicas de qualquer natureza. Já apresentamos, já protocolamos, e vamos batalhar para que ele possa... Porque não é certo isso, quer dizer, não é de um governo, é do Estado. Então, aquilo que é produção do Estado, não importa quem seja o governador de plantão. Então, esse também foi uma outra questão. E com relação ao PPA. Vocês sabem que o PPA mudou muito. Para vocês terem uma ideia, não tem mais investimentos, praticamente. Foi cortado em todas as áreas. Todas as áreas perderam muito. A educação está perdendo, nos quatro anos, mais de 16 bilhões de reais. A saúde na mesma linha. Onde o governo pensa em usar recursos para poder fazer os investimentos? O que ele chama de recursos não orçamentários. O que significa isso? Significa que esses recursos virão das privatizações do Estado. Das privatizações e das concessões. É isso que eles estão já preparando e esperando que tais recursos sejam possíveis de serem levantados em função dessas privatizações. Nós fizemos, eu não me lembro, cadê o Tiago? Tiago está aqui, não é? Nós temos muitas emendas no PPA para as universidades públicas, para os institutos de pesquisa. Acho que talvez foi uma das áreas que a gente mais... Isso nós fizemos, não fizemos só nós, não foi só o gabinete que fez, não. Tivemos a ajuda de todos aí que participaram, que inclusive enviaram emendas para que a gente pudesse colocar. Algumas, não sei se a Cleusa aqui me ligou, meio em cima da hora, não sei se você conseguiu. A gente mandou. Mandou. Deu para incorporar? Deu. Deu para incorporar. Então, a gente fez o que pôde. O PPA, claro, vai ter uma relatoria. Nós vamos votar. O governo, não sei quais as emendas que nós vamos tentar negociar para que sejam incorporadas no PPA, que isso para nós é importante. Mas é bom saber que até a Assembleia Legislativa aqui perdeu, acho que quase, acho que vão ser em torno de 450 milhões. Lembrando que esses valores são para os próximos quatro anos. Eles não são valores anuais. São valores diluídos ao longo dos quatro anos, porque o PPA é um plano plurianual, para os quatro anos. Então, enxugaram muito, eliminaram vários programas importantes, que a gente considera importantes. As secretarias, a Secretaria da Agricultura, por exemplo, acho que ela ficou com 0,08. Um negócio assim, é tão ínfimo, que eu não sei se vai ter algum recurso para fazer, manter aberta, com funcionamento mínimo, 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 algumas secretarias. E a agricultura é uma delas que me chamou um pouco a atenção. Eu não tenho toda a análise, mas nós já discutimos toda a análise do PPA. O nosso assessor na área de economia, ele destrinchou isso para nós, porque vocês sabem que alguns pontos são muito técnicos, às vezes a gente também tem dificuldade de compreender. Então, quando a gente tem essa possibilidade, para nós ficou claro alguns pontos que são muito ruins. Vai na linha daquilo que o governo Dória vem propondo e vem, de fato, executando. Esta semana, ou semana passada, na extinção da Dersa, eles tiveram uns 70 votos aqui na casa. Nós tivemos exatamente 15 votos contrários. Os 10 do PT, os 4 do PSOL e 1 do PCdoB. Então, vocês veem que a nossa força aqui, enquanto oposição, numericamente falando, eu não estou dizendo de disposição para fazer a oposição, disposição acho que aumentou, mas do ponto de vista numérico, nós ficamos encolhidos, mais encolhidos. Então, a gente vai até um ponto, chega uma hora que não dá mais. Por quê? Porque aí não sobra mais ninguém para se inscrever. Todo mundo já discutiu. Todo mundo já encaminhou. Aí não tem mais espaço. Então, tem que votar. Então, quando eles põem para votar, a gente não tem mais como obstruir. Porque antes, em bancadas maiores, nós conseguíamos. Às vezes, um projeto ficava aqui três, quatro meses para ser aprovado. Então, dava uma canseira no governo grande. Dependendo da urgência do governo para esses projetos, ele sentava conosco para discutir e negociar pontos que nós considerávamos considerávamos importantes. Agora, isso aí foi reduzido. Eu quero que vocês compreendam qual que é o cenário. Eu não vou abrir agora, só para passar para a mesa. Depois a gente vai abrir e aí as pessoas vão se posicionando. Então, esse relator é importante, de tudo o que aconteceu, e do cenário aí que nós temos, que não é tão promissor assim como nós gostaríamos. Eu vou iniciar aqui, passando a palavra para a doutora Soraya, que a gente quer agradecer muito. A nossa frente aqui, ela tem que ser o mais ampla possível, porque estamos todos no mesmo barco. por isso que a gente entende que o momento é oportuno para abrir para, mesmo que nós não tenhamos, do ponto de vista da nossa, do alcance da nossa atuação quanto parlamentares do Estado, inserção sobre as universidades federais, mas é muito importante que a gente esteja atentos para saber o que eles estão também, o que está acontecendo com eles, para que, de uma forma ou de outra, nós consigamos intervir. Então, professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade, que para nós é sempre importante termos o conhecimento do que ocorre nas universidades federais e nessa tão importante como a Unifesp. Obrigada. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer o convite e cumprimentá-la pela iniciativa da frente, cumprimentar a todos que fazem parte em seu nome e quero cumprimentar a todos aqui presentes, vejo representações de várias entidades aqui, quero saudar e cumprimentar a todos e todas. Quero cumprimentar também o deputado Carlos Néder, que também... aqui presentes, sempre presente nas lutas pela saúde, pela educação, como nós somos uma universidade muito presente também na área da saúde, sempre temos muita colaboração com o deputado Carlos Néder. E quero cumprimentar todas as colegas aqui, que é uma mesa feminina, de mulheres, e os amigos aqui presentes, representando as entidades paulistas aqui, associações docentes, sindicatos, sessões sindicais da DUSP, da DUNESP, da Dunifesp, a minha sessão sindical, e o Sintunifesp também aqui presente. Bom, eu reservei um espaço aqui para... Eu gostaria de falar um pouco sobre as universidades federais, mas eu sei que o professor e reitor, meu colega reitor, o professor Dário Dásio, esteve aqui na última reunião, se não me falha a memória. E nós temos tido uma interação bastante grande e trabalhando muito de maneira integrada a Unifesp, a UFABC e a UFSCar, além do Instituto Federal de São Paulo, o reitor Modena, que, se não me engano, está chegando daqui um pouco. Ou estava tentando chegar. Nós temos trabalhado muito, porque verificamos que... Temos trabalhado muito conjuntamente e verificamos que há hoje um cenário de muita unidade em torno das questões de orçamento, mas também em torno da nossa proteção em termos dos ataques que nós passamos a receber de maneira mais frequente ou até mais contundente por parte do nosso Ministério da Educação, porque, não sei como vocês devem saber, nós, como instituições e universidades federais, somos ligados, somos autarquias da administração indireta, mas ligados ao Ministério da Educação. A nossa secretaria é a SESU, no Ministério da Educação, e a secretaria dos institutos federais é a CETEC, no Ministério da Educação. Estamos diretamente ligados a essas secretarias. E essa configuração no Estado de São Paulo também se fez necessária por conta não só das questões orçamentárias, que são muito semelhantes, mas também porque nós passamos a ter uma atividade muito mais capilarizada e muito mais presente em muitos municípios em razão das expansões que nós realizamos. A Unifesp, ela tinha apenas um campus que era o Campo São Paulo, o Campo Sede, que hoje é o Campo Sede, e também era, continua sendo. E hoje temos mais cinco campi em cidades da Grande São Paulo ou da região metropolitana da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. Quantos cursos? São 56 cursos. Nós trouxemos um material que mostra um pouco como está a Unifesp hoje. São 56 cursos de graduação, 70 programas de pós-graduação, estrito-senso. São também, eu vou mostrar um pouco esses dados em seguida, mas já mostro os dados especificamente, mas antes disso, queria falar um pouquinho da apresentação que eu vou fazer. Então, a nossa expansão foi muito grande no Estado de São Paulo. A Federal do ABC é uma universidade nova, tem cerca de, um pouco mais de 10 anos, e a Federal de São Carlos também fez uma grande expansão no interior do Estado. Então, nós temos, e o Instituto Federal de São Paulo, também, com muitos campi, em diversas cidades, mais de 40, se não me falho a memória. Então, nós temos hoje uma capilarização e uma situação de contato com a sociedade paulista e paulistana que é muito grande, e isso nos faz, nos aproxima muito mais agora. Já tínhamos uma proximidade com as universidades públicas de São Paulo e com os institutos públicos de pesquisa, mas agora ainda há mais. O nosso contato aumentou no sentido da defesa das nossas instituições, da educação pública superior. Então, nós, com base, dizendo esta, dito isto inicialmente, queria dizer que eu reservei 15... É uma apresentação curta, vou tentar fazer de forma rápida, mas foi uma apresentação que eu fiz ontem no Senado para... Foi um convite a vários reitores de universidades federais, inclusive a Unifesp, e também a Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas, Federal do Mato Grosso, e também a UNB. Nós estávamos debatendo com... e apresentando para os senadores, foi uma solicitação dos senadores, para que nós apresentássemos e falássemos sobre esse projeto chamado Futurice, que foi apresentado pelo Ministério da Educação há cerca de um mês e meio. Então, nós decidimos fazer uma abordagem de apresentarmos as nossas universidades, mas também o projeto e quais são as questões que nós vemos que são bastante delicadas, para não dizer que são prejudiciais, as nossas universidades e institutos federais de ensino técnico e tecnológico, e que hoje mobiliza boa parte das nossas universidades, lembrando que são 63 universidades federais em todo o país, que atende a quase 2 milhões, contando todas as modalidades de ensino, 2 milhões de estudantes em mais de 400 cidades do país. Então, nós temos aí um cenário muito difícil... 2 milhões nas universidades. Só nas universidades, fora os institutos de pesquisa. Então, antes de falar do Futurice, foi reafirmado, não, que é o anterior, este mesmo, nós reafirmamos a nossa disposição para os seguintes, digamos, eixos. O debate de ideias que está sempre presente na nossa instituição, nas nossas instituições, embora tenhamos sido... costuma-se dizer atualmente que nós não temos abertura para debater ideias e que queremos impor as nossas ideias. Não, ao contrário. A universidade é o lugar do debate de ideias. O desejo de crescimento. Nós não queremos ficar estagnados e muito menos prejudicar a expansão que nós fizemos. Queremos continuar crescendo de maneira sustentável, de maneira pública. A responsabilidade com o gasto público. Temos muita responsabilidade. Temos sido acusados de atuar de maneira perdulária, de utilizar mal os recursos, de não gostar de transparência, mas, ao contrário, nós estamos prestando contas para a sociedade, para os órgãos de controle e temos publicado relatórios de gestão. Somos obrigados a fazer isso o tempo todo. O crescimento na produção do conhecimento. Queremos que a produção do conhecimento continue. Queremos um compromisso, temos um compromisso com a formação de jovens, dos nossos jovens. Lembrando que falta muito para atingirmos a meta do PNE, de termos os jovens, temos que dobrar a oferta para termos os jovens de 17 a 25 anos nas universidades, e temos que ter um envolvimento, queremos ter um envolvimento com os projetos sociais e com as ações sociais, que são os nossos projetos de extensão. Antes de falar do Futurice, e que ele nos leva a reafirmar, nós temos que estar sempre reafirmando esses preceitos, eu queria falar um pouquinho da Unifesp. A Unifesp, ela é uma universidade que, na verdade, nasce em 1933, porque ela é nascida da Escola Paulista de Medicina, que era uma escola privada, que se federalizou em 1956 e depois se transformou em universidade em 1994. Portanto, nós estamos fazendo 25 anos como universidade, embora nós tenhamos mais de 85 já como instituição de ensino superior. E nós temos uma expansão que começa em 2004 e fizemos uma expansão que levou a mais de 1.000%, considerando o que nós éramos e o que nós temos hoje, chegando a quase 25 mil estudantes em todas as modalidades de ensino. No próximo, nós mostramos como a Unifesp está presente na cidade de São Paulo, mas também, como eu mencionei, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e na região da Baixada Santista. Nós costumamos dizer, só voltando um pouquinho, que, se vocês olharem esses pontos onde nós estamos, em São Paulo e Grande São Paulo, que é o anel universitário. Ele foi pensado desta forma, essa expansão foi pensada como uma espécie de anel universitário em torno da cidade da região metropolitana de São Paulo, além do Vale do Paraíba e Baixada. Próximo. Esse gráfico, ele mostra a expansão dos cursos. Então, vejam lá em 2000, em 1900, e eu não consigo enxergar qual é o primeiro ano que está lá, mas 2005, antes da expansão. E depois, um crescimento bastante grande, esse não vai dar para enxergar também, por conta da tela, mas um crescimento bastante grande nos números, em que nós temos aí, em todas as modalidades de ensino, graduação, pós-residência, e ensino à distância, e também a especialização, como eu disse, mais de 25 mil alunos. Nós temos aí alguns rankings, em que nós podemos... E sistemas de avaliação. O próprio MEC nos reconhece como o IGC, pelo sistema IGC, como a quarta melhor universidade do Brasil, lembrando que a USP não entra no IGC, ela não participa. Não, todas as universidades participam, menos a USP. Nós, nesse contexto, estamos entre a quarta melhor universidade do país, isso em 2018. É uma universidade... Um minutinho. É uma universidade conceito 5, são apenas 12 universidades federais que têm o conceito recredenciamento 5, e isso foi... Nós tivemos o recredenciamento em 2017, agora, já como universidade expandida, o que nos causava preocupação, porque nós achávamos que não íamos conseguir manter, em virtude da expansão grande em tão pouco tempo, mas conseguimos manter o credenciamento 5, e também a pesquisa enorme que nós fazemos em todas as áreas, hoje, inclusive, na área de engenharia. Próximo. O próximo. Esse mostra o THE e também o QS. nós apresentamos, claro, não nos baseamos nesses rankings, mas nós gostamos de olhar para eles, para, inclusive, nos autoavaliarmos o tempo todo. Próximo. Aqui, o impacto das nossas publicações nos últimos 20 anos, pelo levantamento da FAPESP, e o número de citações, que é a universidade que mais tem citações por docente. Então, mostrando aqui um sistema de classificação que nós gostamos muito e ficamos muito orgulhosos de fazer parte, porque nós fomos, junto com a UFABC, a primeira universidade do Brasil no ranking de impacto social. Então, hoje, nós estamos falando na inovação social e no impacto social. ficamos em primeiro no objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, que é o de saúde e bem-estar, em primeiro na redução das desigualdades, e também em primeiro no objetivo 5, que é a igualdade de gênero. Essa muito nos orgulha também. É uma gestão que tem muitas mulheres, mas não só por conta disso, as políticas que nós desenvolvemos. Esse eu vou passar mais rápido para a gente ir próximo. Bom, esse não vai dar para enxergar muito bem os números. Então, qual é o contexto orçamentário que nós estamos hoje? Nós estamos sofrendo contingenciamentos desde 2015, mas, mais especificamente, desde 2016. Porém, nós temos tido, digamos assim, liberações estão sendo feitas e o nosso orçamento tem sido executado até 2018. Em 2016, nós tivemos um orçamento razoável, lembrando que ele foi feito em 2015, mas em 2017 o orçamento foi extremamente deficitário. E aí, de lá para cá, nós estamos tendo uma redução muito grande dos nossos orçamentos, em que nós tivemos, só um pouquinho o anterior, Gabriela, obrigado, um bloqueio esse ano de 34% no custeio, continua bloqueado, embora nós tenhamos tido a notícia essa semana de que será desbloqueado, alguma coisa será desbloqueada na semana que vem, e contingenciamentos com liberações de 5% em 5%. Nós chegamos a 65% do nosso orçamento agora, em setembro. Então, vamos ver se nós vamos chegar em 5%. E o orçamento de 2020, ainda não temos muita clareza, mas ele é extremamente preocupante. O PPA também é extremamente preocupante, deputado, o PPA federal também está extremamente reducionista em termos de, vou explicar já, em termos de, o PPA não apresenta objetivos com relação à educação e à saúde. Então, nós estamos bem preocupados. A PELOA 2020 é bastante preocupante, porque ela tem dois volumes. O volume A é o que seria o orçamento garantido. E o volume B, ou 2, que eles estão chamando de tomo 2, o tomo 2 apresenta um orçamento que é, digamos assim, condicionado ao resultado primário. Então, é a aplicação dramática do teto dos gastos. Então, nós temos cerca de 60% garantido no orçamento e 40% que está condicionado, é chamado condicionado. Então, nós estamos muito preocupados e atuando lá nesse sentido. O que é o histórico de cortes desde 2016? Nós tivemos uma perda de 39% à Unifesp, 39% de custeio, no custeio, que são as despesas básicas, de água, luz, telefone, limpeza, vigilância, manutenção de equipamentos. E 93,8% no capital. Capital é o recurso que nós temos para obras, reformas, biblioteca, compra de livros, equipamentos. Então, isso, vejam lá, nós tivemos esse ano, até agora, 600 mil reais, apenas. E chegamos em 2014, ainda não está mostrando, em 2015, nós tivemos 60 milhões de capital para construir, basicamente, a expansão que a Unifesp fez. Então, nós entregamos obras importantes, como Guarulhos, o Campos Guarulhos, está todo entregue, o Campos São José dos Campos, o Campos Baixada Santista, com prédios próprios, e hoje estamos lutando para terminar o Campos Osasco, que foi o último da expansão, e também tentarmos consolidar o Campos Zona Leste, que ainda não recebemos o terreno da Prefeitura de São Paulo, mas não temos ainda condições, estamos tratando disso lá em Brasília, para abrirmos, pelo menos, o primeiro curso de graduação. Então, esse é o contexto em que chega o projeto Futurice. O Futurice foi apresentado no dia 17 de julho de 2019, no dia anterior, imediatamente anterior, os reitores das federais e dos institutos foram chamados no MEC, convidados, e nós fomos apresentados ao projeto, naquele dia, no dia 16. De lá para cá, nós fizemos muitos estudos, muitos grupos de trabalho e também muitos conselhos universitários e posições dos conselhos universitários. Eles anunciaram, o MEC anunciou uma consulta, mas a consulta, ela não seguiu os moldes, a primeira coisa que nós apontamos, e apontamos isso ao MEC, ela não seguiu os moldes do decreto 9191, de 2017, que é o decreto que regulamenta as consultas públicas para depois termos alterações legislativas. Então, não foi usado um site oficial, não foram apresentados os documentos de análise jurídica e de mérito da proposta, não foi fornecido um prazo de 90 dias, que é o que está na lei, e não foi, não houve apresentação de um regulamento. Tem os principais aspectos que nós levantamos ali, é que a proposta não seguiu as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, o PNE, não se baseou no plano plurianual, este que está em vigência, está terminando esse ano, colocou muitos problemas e praticamente não tem a interface do fortalecimento do sistema público e do financiamento à pesquisa, principalmente, com relação ao MCTIC, o CNPq, a CAPS, a FINEP, praticamente, não está claro qual é a interface com o sistema de pesquisa, e não apresenta uma interligação com a inovação, inclusive com o marco legal da ciência e tecnologia, que foi aprovado em 2016, próximo. Também, não apresenta, fala em fundos públicos, privados, públicos e privados, mas não apresenta, não nomeia quais são as potencialidades concretas desses fundos soberanos e fundos constitucionais, falam superficialmente, não apresenta, não tem uma ligação com a lei dos fundos patrimoniais, a 13.800, que foi aprovada em 2018, perdão, ali está, não, foi 19, porque foi sancionada esse ano, foi aprovada no final do ano passado, mas sancionada esse ano. Também, não apresenta uma ligação com as nossas fundações de apoio, que já são existentes, e que tem leis que regulamentam, como a lei 8958 e o decreto 7923 de 2010, e também não prevê de forma clara quais são os benefícios fiscais e desonerações, e, portanto, não tem clareza e nem sustentabilidade no que diz respeito à própria lei de responsabilidade fiscal. Então, além disso, as principais preocupações que nós levantamos foi com o modelo de financiamento, porque se baseia na realização de recursos do Tesouro, fundos públicos, semipúblicos e fundos privados para substituir o financiamento público, gradativamente, chegando a, eles apontam, chegando a 50%, 60%, que é o que eles apresentam como ideal. também uma mudança muito importante e fundamental que eles apresentam no modelo de gestão. Esse é o cerne da proposta, na verdade, que as nossas instituições deixariam de ser autarquias, digamos assim, e passariam, e contratar pelo regime jurídico único, e passariam a ser geridas por OS, organizações sociais, com contratação por CLT. Além disso, a finalidade, que é a função da universidade, fica, deixa de ser uma função, uma função social, para ter uma função muito mais empreendedora e de mercado. Próximo. Então, tem cinco pontos, depois nós podemos passar até detalhadamente, mas cinco grandes eixos dessa proposta que nós apresentamos e mostramos criticamente quais são os problemas que a proposta em cada um dos pontos. Primeiro, cria um comitê gestor, que vai ser do MEC, que definirá a gestão das universidades federais e dos institutos, para as universidades que aderirem. Cria um sistema de fundos públicos e privados que serão, então, gradativamente, estariam financiando, seria um financiamento progressivo das universidades que deixariam de ter ou deixariam de ter em parte o financiamento público. Tem recursos, esses recursos advindos nos novos fundos, eles só poderiam, só poderão, pela proposta, ser internalizados nas IFES ou em institutos mediante as organizações sociais. Então, para ter acesso ao chamado fundo, é necessário aderir e, portanto, ter a gestão da OES e contratações de CLT. O papel da OES não só fica na governança da prestação de serviços, mas também na prestação de serviços e também na definição da gestão acadêmica e financeira. Isso está escrito na proposta. Então, nós estaríamos abrindo mão também da autonomia de gestão acadêmica e científica. nós também verificamos um modelo de universidade empreendedora, onde o docente e o técnico serão empreendedores e o estudante também foi denominado de estudante empreendedor. Então, não tem nenhuma clareza no projeto pedagógico. O que nós fizemos? O que nós podemos e queremos propor? Nós, da Universidade Federal de São Paulo, Federal do ABC, Instituto Federal de São Paulo, fizemos e todas as outras universidades estão fazendo isso também. Audiências públicas na nossa universidade fizemos, o grupo de estudos, grupos de estudos, muitos foram feitos, nós fizemos o nosso, reuniões do Conselho Universitário e o nosso Conselho Universitário aprovou por unanimidade que a proposta apresentada pelo governo é inaceitável. por todas as razões que nós estudamos. Isso foi deliberação do nosso Conselho Universitário e a maioria das universidades estão caminhando nesse sentido. Hoje já são 31 com decisões contrárias, algumas colocam, inclusive, como repúdio a proposta. E também algumas, no nosso caso aqui em São Paulo, integramos uma frente por um outro futuro, foi chamada frente por um outro futuro, a deputada esteve lá presente, foi na Câmara de Vereadores, nós tivemos 47 entidades presentes, nós também tivemos lá a formação de uma comissão e passamos a estudar as diretrizes por uma nova proposta que eu já vou apresentar a seguir. Mas antes, antes de qualquer diretriz, lembrar, muito bom, importante lembrar, que 18 das melhores universidades em qualquer sistema de avaliação são públicas. 95% da ciência brasileira é produzida pelas nossas universidades e o perfil, isso é o ponto que eu queria salientar mais aqui, é o mais importante hoje, que é o perfil socioeconômico dos nossos estudantes, que é de baixa renda, sendo 70% com renda inferior a 1,5 salário mínimo, e esse é um levantamento feito pela Andifes, com todas as universidades federais, e 63% tem o estudante como o primeiro membro da família a estudar numa universidade, em nível superior. Esse eu vou passar mais rápido, é só para mostrar a produção das universidades aqui em São Paulo e no país. Então, nós passamos a mostrar quais são as diretrizes, qualquer proposta, seja ela esta ou outra que vier, ou que a gente construir com a sociedade e no parlamento, tem alguns preceitos que são, nós, eles, são pétreos, nós não podemos abrir mão de determinados fundamentos. Por exemplo, iniciamos com o fundamento da autonomia universitária, que está previsto na Constituição, no artigo 207. O preceito da promoção, da formação humanística, científica e tecnológica do país para as nossas universidades e institutos, previsto, este item, previsto no artigo 214 da Constituição. Só um pouquinho anterior. A solução de problemas brasileiros, previsto no artigo 218, e obedecendo a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, previsto no artigo 207 também. Próximo. aqui ainda, preceitos constitucionais que nós não abrimos mão. A gratuidade da graduação e pós-graduação em estrito senso, prevista no artigo 206 da Constituição. A garantia de gestão democrática do ensino público, também no artigo 216. A garantia de financiamento público, principalmente descritos nos artigos 211 e 212, além do artigo 55 da LDB. A pesquisa científica, básica e tecnológica, recebendo recursos do Estado, prioritariamente, como está no artigo 212. E, também, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, previsto no PNE, que é uma obrigação constitucional prevista no artigo 214. Próximo. Outra questão que nós chamamos a atenção, que não são preceitos constitucionais, mas que estão, são importantes e que fundamentam as diretrizes, é levar em consideração o PPA, a LDO e na LOA, no PPA, na LDO e na LOA, que nós tenhamos recursos suficientes para a manutenção das nossas universidades. A manutenção é a base para qualquer proposta. E nós, hoje, falamos em valores que sejam, pelo menos, da LOA de 2016, retornar aos valores de 2016. Fundos de investimentos, nós temos que, a proposta dos fundos patrimoniais, fundos imobiliários, fundos de autonomia, podem ser complementares ao financiamento público, desde que nós tenhamos a garantia do financiamento. A ciência e tecnologia e a internacionalização, a cultura, o meio ambiente, tem que ter caráter básico na proposta e tudo isso tem que estar também garantido no financiamento, para termos financiamento. Com relação, nós temos uma questão específica com relação às universidades federais, isso aqui é bem específico nosso, que diz respeito aos recursos próprios, porque as universidades federais não têm a autonomia de financiamento que as universidades estaduais paulistas têm. Então, os nossos recursos próprios, arrecadados por nós mesmos, só podem ser utilizados se o Ministério da Economia liberar limite de empenho. E com o teto dos gastos, isso vem caindo gradativamente também. Então, nós temos hoje uma PEC, que é a PEC 24, da deputada Luísa Canziani, que ontem, inclusive, foi uma vitória, porque ela começou a tramitar, não estava tramitando, mas começou a tramitar, foi instalada a comissão, e essa PEC autoriza a contabilização que a nossa arrecadação seja utilizada por nós mesmos, e que não fique preso no orçamento da União. A outra questão é que a PEC 24, ela também possibilita maior utilização e maior autonomia na utilização do orçamento. Um pouquinho antes. Com relação, isso, próximo, obrigada, Adriana. Com relação a também outros elementos de diretrizes que nós temos, é a importância da consolidação da capacidade instalada para o desenvolvimento do nosso país. Então, a inclusão no projeto de lei no PPA 2020, 2023 ou 2024? É 24, não é? É 24. 23. 23, não é? É 20, 21, e 22 está certo. Então, está certo. A garantia da prioridade para a consolidação da expansão, no caso das universidades federais, porque nós temos ainda um trecho de consolidação da expansão que nós fizemos, e isso precisa estar garantido. E a inclusão no PPA das diretrizes para o plano de assistência estudantil. Hoje nós temos lá no Congresso o PNAIS, o projeto de lei do PNAIS, que tem, pelo menos, três projetos, uma da deputada Dorinha, a deputada Alice Portugal, e também a... Tem mais uma, que eu não me lembro agora, mas as mulheres estão mais engajadas nessa luta, que é a... Estive com a bancada feminina lá, as reitoras tiveram também na terça-feira, foi uma excelente reunião, estão muito engajadas na questão da assistência estudantil, e nós precisamos garantir o custeio desses auxílios, que são fundamentais hoje para a permanência destes estudantes que eu mostrei, que se não tiverem esse auxílio, não poderão estudar, eles acabarão evadindo. Próximo. E esse é o último, o marco legal. Então, esse é outro ponto que nós defendemos, é que nós tenhamos, existe já um PL específico, tramitando, na Câmara, que derruba os vetos do marco da ciência e tecnologia, porque são justamente os vetos que dizem respeito à questão econômica, que daria, traria isenção ou redução de impostos na importação de máquinas, de insumos para pesquisa, a possibilidade de inserção de impostos em bens e recursos usados em atividades de CIT e a regulamentação da cobrança de taxa de administração nos projetos de pesquisa. Então, isso tudo está lá neste projeto de lei. E o fundo patrimonial, que nós estamos defendendo, que ele seja, ele já está em vigor, só que a parte mais importante do fundo patrimonial, que a instituição pode ter doações como endowments, como o modelo de endowments, só que o ponto mais importante que é a isenção fiscal, nós não conseguimos e tem um veto para este artigo e hoje existe a solicitação de que esse veto seja derrubado. Então, enfim, eu finalizo com essa apresentação. Tem algumas diretrizes, nós gostaríamos de ter também a participação maior da sociedade, vamos chamar uma nova reunião da frente para apresentar essas diretrizes e, ao final, eu gostaria de fazer um alerta para as instituições do Estado, porque a ideia, talvez, apresentada pelo projeto do Futuris, foi tida como muito interessante por algum, foi chamada de muito interessante por alguns deputados do Estado, por alguns deputados estaduais. Isso nos foi relatado pelos reitores das estaduais paulistas, que tiveram lá visita de deputados, de alguns deputados, que colocaram um desejo, digamos assim, de apresentar uma proposta parecida. Então, acredito que é muito importante termos a nossa unidade, primeiro, na defesa das nossas universidades públicas e da função social das nossas universidades, mas, além disso, também nos prepararmos, porque é uma trajetória aqui um tanto longa e essa frente tem um papel fundamental nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, professora Soraya. Sei que você desenvolve um excelente trabalho como reitora da Unifesp, isso nos orgulha muito. Tem várias questões que eu anotei, mas eu acho que a gente poderia deixar para comentar mais ao final. Gostaria de destacar a presença do deputado Carlos Janazzi e convidá-lo para participar aqui da nossa mesa, ele que também é membro aqui desta frente parlamentar. por questões de agenda, eu vou, a Cleusa pediu para poder usar a palavra, que ela tem um compromisso, e então eu vou passar a palavra para ela, que é da PQC, sobre a reunião do CONCIP, para fazer um breve relato aqui para nós. E, antes de passar, só queria, antes que eu me esqueça, você citou ali vários artigos da Constituição onde estão como base de diversas questões, autonomia, soberania, uma série de coisas. Sempre nunca é demais lembrar que qualquer alteração em qualquer artigo da Constituição precisa, primeiro, de uma PEC, segundo, ela tem que ter dois terços da votação, terceiro, ela tem que ser em dois turnos, então não é uma tarefa tão fácil assim, embora a gente saiba como é a formação hoje do nosso Congresso, mas sempre é bom ficar atento a isso tudo, que também tem algumas dificuldades que eles não conseguem se movimentar com tanta facilidade assim para alterar algumas questões que estão garantidas pela Constituição, muito embora hoje em dia a gente vive num temor tremendo de que essa Constituição corra riscos de ser modificada, como em alguns momentos a gente vê-la sendo vila impediada, mas de qualquer modo nunca é demais destacar isso. Mas vamos lá, Cleusa. Oi, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a Beste por ter me passado, realmente eu tenho um compromisso. Bom, eu vou fazer um relato da reunião do CONCIP, da última, que foi dia 22 de agosto desse ano, porque a anterior tinha sido realizada em 11 de setembro de 2018, ou seja, esse conselho das instituições de pesquisa do Estado se reúne muito pouco, não é, Beth? A gente já tinha comentado isso previamente. E, na verdade, a secretária dessa pasta, Patrícia Ellen da Silva, que é a presidente do CONCIP. E nessa última reunião de agosto, foi bastante interessante, porque estava presente o Marcos Vinícius de Souza, que ele é o coordenador de ciência, tecnologia e inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, ele que presidiu, ele que falou mais durante a reunião. E eu quero lembrar que ele esteve aqui na feira de ciências. E o Fred, que conhecia, ele é bem jovem e tudo mais, moderno, e a gente teve oportunidade de conversar com ele. E, graças à feira de ciências, ele disse que vai promover algumas ações que a gente sugeriu. Então, foi um benefício da feira de ciências. E, então, nessa reunião que aconteceu em agosto, estavam os representantes, os diretores de todos os institutos de pesquisa, inclusive o Batista pela APTA, eu não vou... Estava o pessoal do IPT também, não estava você, Rosmarie, tinha uma outra pessoa, em agosto. Que milagre! Em agosto? É, em agosto. Não, você não estava, tinha uma outra pessoa lá presente. Pois é. Aí, na verdade, esse Marcos Vinícius, ele fez uma apresentação em PowerPoint sobre o desenvolvimento econômico. Uma parte, uma apresentação onde ele falou sobre os polos econômicos do Estado de São Paulo. Então, ele não dá... Eu não estava presente, porque, na verdade, são os diretores que geralmente participam dessa reunião. E aí, ele comentou sobre esse desenvolvimento, e os diretores questionaram como é que foi esse critério para a seleção desses polos de desenvolvimento econômico. e ele falou que foi um estudo que fizeram lá dentro do próprio órgão, e que elencou alguns que consideraram de maior destaque. Então, houve questionamento em relação a isso. E ele se mostrou aberto dizendo que marcaria uma reunião em breve, porque os institutos de pesquisa queriam fazer parceria nesse novo programa, e que não estavam contemplados, e ele disse que faria uma reunião em breve com aqueles que teriam interesse. Inclusive, eu estava comentando aqui com a Helena que o CONCIP deveria se reunir de três em três meses e não faz. E, na verdade, os diretores poderiam, caso achassem interessante, solicitarem reunião com mais frequência. Então, não existe a necessidade de esperar três meses para cada reunião. E a gente estava comentando aqui que está na hora dos diretores fazerem isso, porque tem várias ações ou várias faltas de informação que a gente deveria que... A gente estava pensando como a gente fazer com que isso ocorra com mais frequência, porque, na verdade, o governo está cheio de planos, a gente andou vendo nesse plano plurianual, e, de repente, essas reuniões não estão acontecendo. E a gente constatou a queda muito grande dos orçamentos, como você disse. A Secretaria da Agricultura, que tinha 16 projetos, na verdade, ela tem dois grandes projetos agora, e caiu no PPA para metade do valor. Metade do valor. Metade do valor. Então, a gente não sabe como é que os institutos, principalmente da Secretaria da Agricultura, vão conseguir tocar esses quatro anos do governo Dória. Bom, o segundo item que o Marcos Vinícius apontou nessa reunião tem a ver com o edital da FAPESP, que diz que vai contemplar, exclusivo para os institutos de pesquisa, e que vai disponibilizar recursos para financiar os projetos em trabalhos da área de ciência para o desenvolvimento de pesquisa de relevância social e econômica. Então, ele falou sobre isso na reunião. E foi... São quantos milhões aqui? Até anotei. São 100 milhões de reais para financiar esses projetos de pesquisa. E aí, o que acontece? Foi levantado... 120. Aqui está 200 milhões. 100 milhões agora. É, isso... 120 foi para o ano passado. Ele veio aqui e falou em 120. Foi na gestão anterior. Na gestão anterior, é para a atual. Então, ele está falando em 100 milhões que vão ser destinados para os institutos de pesquisa. E aí, ele foi questionado pelos diretores que estavam presentes. Então, qual vai ser a régua para fazer essa escolha? De quais serão os institutos contemplados? E também, ele... Ficaram o... O representante da FAPESP que estava na reunião, que foi o Fernando Menezes, ele informou o critério ser avotado de acordo com as realidades dos institutos de pesquisa. Porque, na verdade, quem tem que fazer toda essa defesa e tudo mais, quem tem que elencar, os diretores têm um papel importantíssimo de definir e dizer quais são os projetos prioritários para o governo. E o representante da FAPESP disse, porque, geralmente, a gente é muito comparado com as universidades, que têm um perfil completamente diferente. Porque as universidades, elas não têm uma missão, muitas vezes, de uma pesquisa aplicada. E, aliás, é tão interessante isso do governo, de querer que todo aluno vire um empreendedor, porque nos institutos de pesquisa também a gente tem pós-graduação, aliás, a gente lançou pós-graduação justamente porque não tinha contratação e a gente queria continuar trabalhando e fazendo pesquisa aplicada, que dez institutos, dos dezenove, têm pós-graduação, mestrado e doutorado, na grande maioria, para poder dar retorno para a sociedade. Então, você imagina se todo aluno, tanto da universidade como dos institutos, vão virar empreendedores, vai ter que se criar dinheiro. Porque eu não sei em uma sociedade que só vai ter empresário, quem é que vai consumir? Isso é preocupante. Eu falo assim, essa mentalidade do governo está muito estranha, é bem empresarial mesmo, mas, em um país que não tem desenvolvimento econômico, quer dizer, você tem que gerar dinheiro, um vai vender para o outro. A gente não está entendendo qual é a ideia do governo. Um outro item da pauta que foi colocado pelo próprio Marcos Vinícius, foi em relação a... Espera aí, que está aqui. Tem um outro item que tem a ver com as estruturas dos institutos. Em relação a... Como é que os institutos estão em relação ao número de funcionários, à necessidade de contratação e tudo mais? Bom, o Marcos Vinícius, ele disse, na verdade, ele falou muito dos problemas, então, desses recursos humanos, institucional e de convênios e outros tipos de ajuste. Na área de recursos humanos, a principal reivindicação sempre foi a reposição do pessoal que a gente vai perdendo ao longo do tempo. que os institutos estão com cerca de 50% de cargos vagos na área de pesquisa e por volta de 70% na área de pessoal de apoio. Então, que tem que ter medida emergencial para você fazer essa reposição. Bom, aí o próprio Fred, que é o presidente da CPRTI, ele colocou que tinha um concurso que está suspenso, tem 33 vagas que já foram aprovadas no governo do Alckmin, mas que não foi feito concurso. Bom, aí o Marcos Vinícius disse que, na verdade, não vai ter verba, que não tem possibilidade de ter dinheiro para esse tipo de... não haverá recursos governamentais, nem curto, nem médio prazos, e que, na verdade, nós vamos ter que inventar um plano B. é muito difícil você ter plano B com esse tipo de... os institutos estão quase zerados de funcionários, então, criar um plano B, você ficar mandando o projeto para a FAPESP e não ter como cumprir o projeto, nós não conseguimos ver, os institutos têm reclamado muito. Tudo bem, você vai reservar 100 milhões, nós mandamos o projeto, e quem vai executar o projeto se você não tem pessoal de apoio, você não tem pessoal de campo, você não tem como usar, às vezes, a verba. Então, você está com um laboratório superequipado, mas você não tem como executar o projeto, então, os institutos ficam pensando nesse sentido. Então, uma coisa não completa a outra. Em relação aos convênios, os NITs dos institutos, eu não sei como é que funciona nas universidades, mas nós não temos um departamento jurídico. Muitas vezes, nós fazemos um contrato, inclusive, incorreto. Porque a gente não sabe como lidar com uma empresa. Então, às vezes, você faz uma parceria e você não consegue cobrar da empresa a contrapartida ou aquilo que foi comprometido. Nós temos vários problemas, inclusive, no Instituto Biológico, que eu trabalhei muito com o NIT, que a gente não tem como fazer essa cobrança. Então, ele disse, na verdade, que vai ter que ter consultoria jurídica, que, na verdade, uma criação de um grupo de trabalho junto à Procuradoria Geral, que já foi formada há uns dois anos atrás, mas que até agora não deu uma solução para isso. Quer dizer, o que adianta você estimular tanto a parceria público-privada se você não tem um departamento jurídico para cuidar desses contratos, como tem uma Embrapa, ou como tem... Quer dizer, a gente fica na mão de ninguém. Exatamente. Porque a gente quer até fazer esses contratos, Bete, ou, eu não sei, nas universidades, se os NIT estão funcionando muito bem. Eu sei que na Unicamp funciona muito bem porque eles têm a Innova lá dentro, eles têm um sistema. Então, os institutos estão tendo que pagar advogado por fora para a gente conseguir fazer um contrato. tem o Marinello, que é lá da Unicamp, e está sendo custeado pelo instituto. Por quê? Porque a secretaria não dá apoio. Não dá apoio jurídico. Então, quer dizer, eles querem que a gente faça determinadas coisas, mas não tem a máquina do governo preparada para fazer esse tipo de parceria. Então, eu acho o seguinte, como foi em agosto a reunião, a ideia é a gente tentar fazer com que esse conselho se reúna mais vezes, porque não adianta nada você ficar discutindo, e esse Marcos, ele pareceu uma pessoa muito aberta e dinâmica, até seria interessante convidá-lo para cá, viu, Bete? Porque na feira, ele estava presente e curioso com o que estava acontecendo ali. Ele foi a figura, assim, importante para a gente naquela feira. E, na verdade, eu só soube que era ele porque o Fred tinha tido contato com ele nessa reunião do CONCIP. E ele é uma pessoa interessante para a gente poder fazer com que esse CONCIP funcione com mais vigor. Então, essa é uma proposta em relação ao que aconteceu. Está bom? Obrigada, Cleusa. Obrigada. Não sei se a Helena quer completar alguma coisa. pela sua participação. Eu só queria dizer que nós fizemos a solicitação para audiência com o professor Zago na VAPESP e a gente conseguiu já. Ele já marcou. E nós vamos lá porque ele esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia e eu o questionei em vários momentos sobre, entre outras coisas, claro, mas também a disponibilidade de recursos para os institutos. E nós vamos tratar alguns assuntos com ele, mas esse assunto está na pauta. Só lembrando que o Fred também que estava na reunião, porque o Fred ele é o presidente da CPRTI, ele é convidado geralmente para as reuniões do CONCIP. O Fred colocou da necessidade de ter representante dos institutos de pesquisa no conselho na FAPESP. Pedimos isso para ele também. Pois é, e foi lembrado isso também durante essa reunião no CONCIP. Só que como ele estava aqui na comissão, tinha mais pessoas, etc., como a Soraya colocou, tem deputados aqui que defendem exatamente o contrário disso que nós defendemos. Então, eu prefiro, acho que é melhor a gente formalizar isso, que eu acho que fica um pouco mais, porque ele tem que dar uma resposta mais efetiva. Bom, o deputado Gianazzi, pediu para fazer uma salvação, porque ele tem outros compromissos. Então, vou passar a palavra para ele. Bom dia. Quero saudar todos os presentes aqui, saudar a deputada Beto Saão, coordenadora da Frente Parlamentar, saudar também o sempre deputado Carlos Néder, que sempre levou essa luta aqui na Assembleia Legislativa, em defesa dos institutos de pesquisa, das universidades públicas, todas as pessoas da mesa aqui, professora Soraya, ontem nós falamos de você, lá na, estávamos numa reunião, lá no Campo Santo Amaro, no Prédio Santo Amaro, com os alunos de EGE, professores da rede municipal, e os professores, Soraya, falaram, mas aqui tem a infiltração, o prédio, eu falei, isso já é o sinal dos cortes orçamentários, e se nada for feito, a situação vai ficar muito, muito pior. mas é muito importante essa frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, que ela é um instrumento de luta, de resistência, de denúncia contra o que vem acontecendo em nível federal, os cortes orçamentários, os ataques do ponto de vista do financiamento da educação pública no Brasil, do ponto de vista do financiamento da pesquisa, que não começou agora, a gente sabe, começou em 2015, foi intensificado no governo Temer, e agora chegou no seu apogeu com o governo Bolsonaro, e tem uma preocupação grande, que além desses cortes do Bolsonaro, nós temos uma preocupação muito grande, uma luta pela revogação imediata da emenda 95, aquela emenda que congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, sobretudo na nossa área da educação, da pesquisa, enfim, isso é grave. E tem os cortes que vieram agora do governo Bolsonaro que atingiram não só as universidades federais, os institutos federais de educação, mas também a educação básica, foi muito afetada, houve corte na educação infantil, no financiamento do ensino fundamental, o ensino médio, na merenda escolar, no transporte escolar, na compra do livro didático, um ataque sem precedentes, e os cortes também na CAPES, CNPQ, enfim, um corte brutal na pesquisa, nos institutos de pesquisa, isso do ponto de vista federal. E o ataque ideológico também à educação. O projeto Futurice que a professora Soraya aqui desmontou, já esse projeto, mostrando as suas contradições, a afronta, a legislação, e o Soraya falou uma coisa importante, tem deputado que defende mesmo aqui a Assembleia Legislativa, tem uma bancada aqui das trevas, que tem defendido propostas de privatização das universidades, cobrança de mensalidades, tem uma CPI funcionando aqui dentro, que o único objetivo é atacar as nossas universidades. Uma CPI que vive para isso, faz ataque do ponto de vista do financiamento e o ataque também ideológico. e o grande foco é a privatização do nosso sistema universitário estadual. Enquanto nós estamos na luta aqui para aumentar o investimento, as nossas universidades estão sendo sucateadas, degradadas, por falta de financiamento, a nossa grande luta sempre foi a luta organizada pelo Fórum da Seis para aumentar o investimento de 9,57 da cota do ICMS para 10 ou 11%. Essa é uma luta que nós não abrimos mão aqui anualmente na votação da LDO, do PPA e agora da lei orçamentária. Então o que está acontecendo no governo federal acontece aqui também a extinção de vários institutos de pesquisa que já começou lá atrás com o Alckmin, que extinguiu vários, agora nós tivemos a privatização do Jardim Zoológico e lá tem pesquisa do Jardim Botânico, tem pesquisa no Jardim Botânico, enfim, esses são os ataques que nós estamos acompanhando. Mas a frente parlamentar é um instrumento importante de resistência, de luta aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. E hoje, por coincidência, deputada Beth São, nós estamos tendo uma reunião agora enorme lá no Franco Montoro também, por isso que eu tenho que ir para lá, que é uma frente contra as privatizações, contra o desmonte do Estado, contra o ajuste fiscal que tem a ver com essa daqui e coincidiu de ser no mesmo horário, está lá no Franco Montoro. Deu uma passada. Eu vou ter que ir para lá agora, por isso que eu não vou poder, não fico aqui agora, mas contem com o nosso total apoio nessa luta em defesa dos institutos de ensino e pesquisa e das universidades estaduais e da Federal aqui de São Paulo também. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, Gianazzi, pela sua participação. Queria passar a palavra já para a Rosemary. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar bem rapidamente que o nosso ponto de pauta foi a questão de não perdermos a oportunidade de avaliar o que foi a primeira feira de ciências aqui na Casa de Leis e também a sessão solene em comemoração aos 120 anos de existência do IPT. Bem, de nossa parte, eu concordo com a Cleusa, eu acho que nós conseguimos em pouquíssimo tempo disponível que tivemos de fazer uma primeira feira de ciências aqui na Casa de Leis que pudesse mostrar aos parlamentares qual é o papel que a ciência, tecnologia e inovação representam para poder fazer com que o setor produtivo do Estado e as políticas públicas sejam cada dia melhores. Eu acho que foi uma experiência muito interessante que deveria ser repetida, mas temos que destacar a presença pífia dos senhores parlamentares. lamentamos aqui enquanto sistema paulista de ciência, tecnologia e inovação que nessa Casa de Leis composta por tantos deputados e deputadas a participação na feira foi praticamente irrisória, tanto de parte de deputados quanto de suas assessorias. Eu tive a oportunidade, desculpe, eu tenho que colocar isso objetivamente, encontrado várias assessorias que, em nome, entre aspas, eu diria, de, enfim, mostrar um pseudo compromisso, dizem que avisaram os deputados, dizem que avisaram as bancadas, e no fim não se tem retorno nenhum. E aí nós damos como um fato muito concreto que nós, o sindicato do SintiPq, na presença do seu presidente, o Regis, esteve aqui, deputada, e demais colegas, entregando a cada uma das lideranças de bancada os convites e os informes. Nós fizemos questão de entregar. Na véspera e dois dias antes, com a ajuda do seu gabinete, na pessoa do Renato, eu passei até as 21 horas da noite mandando e-mails pessoais em nome de todos nós, para todos os deputados, Comissão de Ciência e Tecnologia, frentes parlamentares, e qual não é a minha surpresa que no dia da Feira de Ciências, ao encontrar assessores e perguntar se tinham lido os e-mails, se tinham recebido os convites entregues em mãos, as pessoas não estavam nem sabendo. Hã? Feira? Quando? Que e-mail? Gente, a gente pede um pouco mais de respeito. Eu acho que nós não estamos aqui brincando, nós representamos uma comunidade que é o maior sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, que sai da América Latina, e exigimos dessa Casa de Leis um respeito em relação àquelas coisas que nós fizemos. E eu não falo isso sem nenhuma base de informação, porque nós estivemos aqui e pedimos a cada liderança partidária que informasse nas suas respectivas bancadas que iria haver a feira, que iria haver a audiência. Prometeram fazer isso? Não sei se fizeram e se fizeram não teve desdobramento nenhum. Então, eu acho que o rei precisa ficar nu. Sabemos que dependemos dos senhores e senhoras parlamentares, mas nós queremos que um mínimo de respeito com relação ao sistema ocorra. Então, é isso o que nós gostaríamos de estar colocando. E aí, deputada, como desdobramento, a gente reafirma um pedido à frente para que a TV Alespe monte com todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação de São Paulo uma programação sistemática onde o sistema, por meio das suas universidades e por meio dos institutos, possa vir a essa casa de leis apresentar o produto do nosso trabalho, que é para não corrermos o risco de dizerem que não sabem o que fazemos ou para que servimos. E queremos também um espaço tecnologia e ciência dentro dessa casa de leis, que possamos ter um espaço onde o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo esteja à disposição dos senhores parlamentares para ajudar a fazer projetos de lei, como é feito em qualquer país capitalista avançado, onde os subsídios científicos e tecnológicos têm que estar subsidiando proposições do Parlamento e onde possamos estar aqui apresentando o que vem sendo feito por esse sistema. Então, nós gostaríamos de agradecer aos parlamentares aqui da casa pelo apoio que nos deram, em especial a deputada Beth Saão, com esse esforço enorme que ela fez com a sua assessoria, mas não poderíamos em nenhum momento deixar também de destacar que nos sentimos extremamente frustrados pela pífia participação da Casa de Leis nas iniciativas de ciência, tecnologia e inovação nessa casa. Obrigada. E o Rosemarie, com relação àquele espaço lá para a gente usar para a ciência, dividir, já fiz a conversa um pouco, estou aguardando a manifestação deles, aquele espaço da TV Alespa ainda não, que está surgindo agora, acho que isso é importantíssimo, se eles pudessem fazer uma inserção nessa área da ciência, tecnologia, inovação, universidades, dentro da programação da TV Alespa, que eu acho que eles poderiam fazer. Com relação àquele espaço, é um espaço que tem aqui no, se não me engano, é no térreo, tem um espaço ali que é destinado aqui, aqui no EME? É no EME, as prefeituras e câmara, quer dizer, o espaço do... Eu não lembro se é da reservada... É, isso. Só que fica o tempo inteiro ocioso, ninguém vem, nunca vi um prefeito ali, eu gostaria, qualquer dia eu vou fazer um plantão lá para ver se aparece um. Então, a gente está pedindo, não para tirar esse espaço dos prefeitos, de maneira nenhuma, porque pode ser que em algum momento alguém queira, mas compartilhar. Já falamos isso, viu, Rosmarino? Aliás, aquilo que a gente vai definindo aqui, a gente vai pondo para correr também. Passar a palavra, então, para a doutora Helena, depois a gente passa para a Luna e depois para a Priscila. Olá, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto de Botânica, as consequências dessa concessão, como que, como está se dando, no dia 19 do mês passado, nós tivemos uma reunião com o secretário e uma das grandes preocupações nossas é que vem o edital publicado no diário oficial e que os pesquisadores não tenham como participar desse momento importante, colocando todas as suas reivindicações. Então, o que foi acertado dentro da secretaria, o secretário prometeu total transparência, falou que agora, agora, no momento, estão sendo realizados um estudo sobre a viabilidade econômica, a modelagem econômica, como se chama, e pela FIP, pela Fundação, Instituto de Pesquisa Econômica, da Universidade de São Paulo. Então, nós estamos aguardando esse estudo, pelo que foi relatado também na última reunião da Associação dos Pesquisadores, que participou uma pesquisadora, a Lúcia, ela disse que os pesquisadores estão sendo consultados, estão com reuniões constantes com a FIP, eles estão avaliando, por exemplo, tudo que o Instituto tem, o Jardim Botânico tem, valorando isso para até poder colocar qual seria o valor justo da concessão, qual seria o valor da autárga, etc. e que existe a participação ampla dos pesquisadores, foi o que foi me colocado. A doutora Inês está aqui, ela vai poder falar melhor, porque ela está vivenciando isso dia a dia. E o mais importante, que, segundo o secretário, nós vamos ter acesso ao edital, e que ele não vai publicar, vai dar 15 dias para a gente se manifestar, e falou que vai levar em consideração as sugestões da comunidade científica. Então, a gente tem que aguardar para isso. Outro ponto importante, ele falou que vai haver mudanças, só que nenhum pesquisador vai mudar para, por exemplo, algum prédio pior, laboratório pior, ele falou que vai segurar condições melhores para as pesquisas. Então, que se houver mudança de núcleo, de prédio, eles vão para ter uma condição melhor. Então, vai reformar o laboratório, foi isso que foi colocado para a gente na reunião. A gente até relatou que existe um receio na comunidade científica que eles fossem jogados em algum prédio, e continue sua pesquisa ali. Ele ficou até ofendido com essa pergunta, e disse que vai, que não admitia a pergunta nesse sentido, porque ele vai garantir condições melhores aos pesquisadores. Certo? Outro ponto relacionado ao herbário, que sempre foi uma preocupação muito grande dos pesquisadores. Nesse sentido, ele está fazendo uma reforma, uma reforma emergencial no herbário, também está consultando os pesquisadores das condições, nesse tempo da reforma, onde que tinha que alocar a coleção, e que falou que vai entregar isso até o final do ano. Foi o que foi prometido também nessa reunião. Eu tenho outras coisas para falar, mas aproveitando para não fugir muito do ponto, eu vou passar a palavra para a doutora Inês e depois eu coloco outros pontos. Muito obrigada. Vai lá, Inês. Pode ser. Bom, obrigada pelo espaço para a gente conversar um pouquinho aqui. É como a Helena disse, eu fico muito feliz de ir nas reuniões com a Helena, porque nada como a gente ser acompanhada por uma advogada, porque realmente não é assim muito fácil conversar com o secretário e com essa secretaria nova que a gente está, que é de infraestrutura, o meio ambiente faz parte dessa secretaria, eles são assim de bastante ação, mas como todo o governo, o peso que está sendo dado para essas parcerias público-privadas e as concessões é muito grande. E agora a gente vê que é uma indústria, na verdade. Eles estão muito bem municiados e a gente tenta se colocar nessa nova situação. É o que a gente tem feito, mas eu devo dizer, Helena, que é assim, está sendo bastante cansativo para a gente. realmente a FIP, ela fez, não são constantes, na verdade, porque a FIP, ela está contratada para fazer toda a modelagem, mas ela fez duas reuniões com a gente, duas grandes reuniões, onde os pesquisadores puderam participar, principalmente nessa última, que foi bastante recente. Mas, assim, são reuniões que têm um alcance bastante limitado. A gente fica um dia discutindo, dizendo os nossos desejos, o que a gente espera de uma concessão, mas que são coisas novas para a gente. Apesar da concessão ser anunciada como só do jardim, você bem sabe, Helena, que os nossos prédios também estão envolvidos nisso, apesar do secretário ter ficado, assim, bastante nervoso, eu entendo porque ele fica nervoso, afinal, ele tem que responder ao governador, que não é exatamente a pessoa mais doce da face da terra. Então, eu entendo o nervosismo dele, mas eu entendo da gente também, que nós somos pesquisadores, estamos lá, a grande maioria da gente há mais de 30 anos e a situação que a gente tem é a seguinte, como você já mesmo falou, todo mundo já citou, nós não temos concurso, somos muito poucos, daqui a pouquíssimo tempo seremos em número menor ainda, dentro daquela casa vai predominar o pessoal da concessão. É uma concessão para 35 anos. Então, ou privatização, como a Beth sempre gosta de falar, e eu concordo em gênero, número e grau. Então, nós estamos fazendo as reuniões, fazendo o nosso papel, acreditando nas promessas da Secretaria de Infraestrutura, até que elas eventualmente se concretizem ou não, eu espero que sim. Como a Helena falou do Herbalho, a gente está tendo realmente apoio para a reforma do prédio que estava em péssimas condições para abrigar o nosso acervo de todas as coleções que nós temos. Fazemos justo, de que esperamos que a coisa se concretize, que caminhe tudo bem, mas ainda temos dúvidas. É impossível não ter dúvida. A gente só vai ter certeza quando a coisa se concretizar, quando a concessão realmente acontecer, se é que ela vai acontecer, porque ainda precisamos ver se as empresas realmente vão se manifestar favoravelmente e alguma delas aceitar o Instituto de Botânica juntamente com o zoológico. Então, basicamente, é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigada, Inês. Aliás, a conversa que nós tivemos a última conversa com o diretor do Instituto Florestal, ele cita exatamente a fundação, desculpe, a Fundação Florestal, ele cita o interesse daquela empresa Cataratas, não é? A Cataratas participou de uma reunião muito recente que a gente teve. Não foi isso, Renato? Cataratas, o Aquário de São Paulo também, são as duas empresas que parecem que estão interessadas. A gente precisa ver se vai continuar. Mas eu não sei qual outra licitação que ele citou que deu vazia. A do Florestal, a do próprio Florestal. Ninguém. A da Cantareira. Da Cantareira. A da própria Cantareira. Ninguém se interessou. Não, é porque tem uns aspectos assim, o ingresso não pode ser aumentado, algumas coisas que já afastam as pessoas. No botânico, vamos ver, é mais urbano, perto de metrô, tem muitas outras coisas. Doutora Helena, você tem mais alguma coisa rapidamente para complementar? Sra. Eu queria só para complementar, não nesse assunto, mas relacionado ao PPA, que a gente colocou a nossa emenda. E, basicamente, a nossa emenda, ela vê como foco para o orçamento as emendas impositivas. Então, o nosso projeto, a gente criou, a gente está muito preocupado com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que já foi relatado, de cinco programas, caiu para dois programas, metade do orçamento. Então, a gente focou a emenda exatamente na Secretaria de Agricultura. Bom, a gente pediu uma ação voltada para os institutos de pesquisa e que as emendas impositivas que, por exemplo, que os deputados puderem dispor, eles poderiam encaminhar direto para a Secretaria. Dentro da Secretaria, nós observamos que já existe um padrão de governo que eles entendem que essas emendas dos deputados vão, quem destinar para a Secretaria pode destinar para alguma coisa que entenda necessária, mas, quando cair na Secretaria, não vai ser aplicada onde a gente está pensando que vai. Eles pedem para que sejam aplicadas na Prefeitura e dentro da Prefeitura, em programas de obra. por exemplo, custeio, eles falaram que se for destinado alguma coisa para custeio não vai ser aplicado e colocaram dentro desse programa uma série de exigências onde o deputado pode destinar e se não destinar conforme essa exigência que não vai ser aplicado. Então, é só para tomar cuidado para ver se o que a gente também está propondo, eu que até queria conversar com o Emílio, colocar na pauta da próxima reunião, se o que a gente está propondo não vai ser uma coisa vazia. A gente vai lutar, vai querer para ter essa licitação, vai convencer os deputados para no final não conseguir que esse valor seja aplicado. Então, por isso que eu queria colocar isso no ponto da pauta ou uma conversa com o Emílio, porque eu acho que é muito importante isso. Certo? É um pedido da PQC. Ok. A gente pode providenciar. Inclusive, precisamos ver como é que vão, como que essas emendas vão avançar. Eu acho que antes do Emílio, agora, temos que falar com o relator. Acho que aí é importante, assim, a gente se fazer presente lá e pressionar. Bom, agora vamos ouvir a Luna, que vai falar sobre a questão do Futurist também, Luna. Então, vamos lá. Oi, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Beth e saudar todo mundo aqui dessa mesa, todas as mulheres, saudar a reitora aqui da Unifesp, muito bom estar presente também. E eu queria comentar um pouco da perspectiva do movimento estudantil sobre todos esses ataques que a gente está sofrendo, seja do governo Bolsonaro, mas também do governo Dória aqui do Estado de São Paulo. Acho que, primeiro, comentar que, nessa semana, a gente teve uma vitória parcial, uma vitória de retorno, de uma parcela do dinheiro, então foram 250 milhões que vão retornar para as bolsas, CNPq, mas isso representa um quinto das bolsas. Então, é uma vitória parcial, claro, mas está muito longe do que a gente deseja, do que a gente espera, mas acho que, nesse cenário tão ruim, pequenas vitórias têm que ser comemoradas e essa vitória não veio do nada, ela não veio porque o governo resolveu agora ser bom ou qualquer coisa do tipo, foi fruto de muita luta e foi fruto de uma luta, seja dos estudantes, seja dos professores, dos técnicos, das universidades, então o papel que a Soraia e outros reitores estão fazendo nessa conjuntura é fundamental. Acho que dar a cara a tapa nessa conjuntura, vir falar, se defender a universidade pública hoje é um sinal de rebeldia no nosso país. Então, por isso que eu também queria já avisar que no dia 2 de outubro a gente vai fazer uma espécie de mobilização para que no dia 3 a gente faça uma grande greve, não sei o quanto de vocês estão sabendo disso, a UNE e a NPG, na verdade, que têm começado a chamar essas manifestações, novamente, a gente vai fazer uma série de retomada de assembleia, as atividades nos cursos, nas universidades, porque a situação é calamitosa. E aí eu queria... O que vai ser? Vai ser no dia 3 de outubro. Dia 2 vai ser um dia de mobilização, de ação, de agitação, e dia 3, de fato, vai ser o dia que a gente vai estar nas ruas novamente. Dia 3, porque é aniversário da Petrobras, e vai ser um ato também em defesa da nossa soberania nacional. Acho que aqui ninguém consegue, ninguém tem dito essa... Separado, a defesa da soberania nacional, a defesa do desenvolvimento nacional, com o investimento em pesquisa, com o investimento nas universidades. E aí eu queria comentar um pouquinho do Futurice, acho que a Soraya colocou pontos muito importantes, vou tentar não ser muito repetitiva, mas queria trazer três pontos que o movimento estudantil tem identificado como um grande problema do Futurice. E por que a gente é totalmente contrário a esse projeto. acho que a Uni já tem colocado nisso, eu fui da última gestão como diretora, mas queria colocar. Primeiro que o projeto Futurice, ele tira o meio estatal, tira do meio estatal o controle das universidades públicas. Então, é um desmonte totalmente do sistema, ele passa para esse gerenciamento, essa contratação das OS, que passam a gerenciar e financiar a universidade. Então, a gente muda totalmente o interesse e a finalidade da universidade, que é fazer pesquisa, que, na verdade, uma pesquisa que seja voltada aos interesses públicos, aos interesses e a melhoria das condições de vida da população, a melhoria das condições que a gente tem vivido. Então, quando passa para um setor privado, a gente perde realmente a autonomia, como foi colocado aqui. E essa adesão ao Futurice, que, embora eles coloquem como voluntária, como a própria professora Soraya colocou, acaba não sendo voluntária. Porque, quando você estrangula as universidades públicas no seu financiamento, no seu orçamento, você está quase obrigando a aderir a um programa que você abre mão de tudo, você abre mão do gerenciamento, do funcionamento da universidade, passando para o setor privado. E, também, esse Futurice, e os cortes de 30%, não vem no ambiente tranquilo. As universidades, desde 2016, têm sofrido demais. Então, é um corte sob um outro corte. Por isso que esse retorno, na verdade, não é nada mais do que justo. Porque, na verdade, a gente não quer só o retorno do que foi cortado. A gente não quer só acabar, por exemplo, com a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, e retomar de verdade o investimento na educação e na saúde. A gente queria mais. o desejo é ampliar sempre o investimento na educação, porque, cada vez mais, a gente vai ter mais pesquisadores, mais universidades, ou, pelo menos, deveria ser isso. Acho um outro fator, também, muito complicado do Futurice, é que ele abre margem para a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Hoje, no nosso país, a gente pode falar que parece ser uma contradição, mas a gente vê em vários sistemas educacionais, seja no Chile, que existem universidades públicas que têm cobrança de mensalidades. E isso, para a gente explicar para a população, é muito complicado. Eu queria colocar esse ponto da legitimidade da universidade, da legitimidade da ciência na nossa sociedade. Acho que, a legitimidade é muito pouca. E a gente precisa, justamente, falar com a população, porque, se só nós ficarmos defendendo a universidade, eu fico muito receosa do futuro das universidades. Então, no DCL livre da USP, a gente tem feito uma iniciativa que chama USP nos bairros, que é justamente a gente estar nas escolas, nos bairros, enfim, nas instituições, fazendo projetos que têm a ver com os cursos que a gente tem na universidade, mostrando que, na universidade, a gente não faz balbúrdia, a gente está fazendo pesquisa, e essa pesquisa, ela tem um resultado para a sociedade, porque, às vezes, é muito difícil de explicar como que a pesquisa tem a ver com a vida, o dia a dia das pessoas. Às vezes, parece uma coisa muito distante, porque aqui na universidade, pelo menos na Universidade de São Paulo, nas universidades estaduais, a gente demorou dez anos para ter as cotas, para ampliar o acesso, para colocar a população para dentro da universidade, fica difícil, hoje, falar que a universidade tem a ver com a população, tem a ver com os interesses. Então, é importante que a gente busque essa legitimidade da ciência, que a gente faça projetos de ciência na escola, que a gente demonstre como que a ciência, como a pesquisa, melhora e pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que esse é um papel que o movimento estudantil tem que tomar para si, porque daqui a pouco a gente não vai ter nem mais universidade pública para defender. Então, a gente vive num momento muito, muito triste da nossa história. Então, quando a Soraya fala que tem 25 anos enquanto universidade, eu penso que eu, com 25 anos, pouco que eu vivi e o pouco que já está sendo desconstruído. Porque a gente viveu essa expansão em 2004 das universidades federais que agora, que poderiam estar sendo entregues obras de expansão, a gente não vai ter mais como garantir que os estudantes estejam lá, como garantir que os estudantes continuem a pesquisa. Então, isso é muito triste, é muito triste mesmo. E aí, acho que também para não me estender muito, queria comentar da grande iniciativa aqui dos nossos queridos amigos deputados sobre a CPI das universidades públicas e qual que é o papel dessa CPI que está sendo instaurada nessa casa. A gente tem acompanhado as sessões da CPI que, enfim, tem se desenrolado aí com várias falas que demonstram o real projeto dessa CPI desse governo Dória, que é a privatização do ensino público, a privatização das universidades. Nessa CPI eles buscam supostos desvios de dinheiro público, chegam a pedir relatórios de todas as pesquisas que estão acontecendo na universidade, o que é realmente humanamente impossível entregar uma lista com todas as pesquisas, relacionando as pesquisas a quem fez, enfim, porque eles querem provar ou querem falar para a população que na universidade pública a gente está desviando dinheiro para finalidades partidárias ou políticas, o que, na verdade, demonstra um máximo desconhecimento do que são as universidades hoje. E essa CPI ela tem esse fundo de privatização e de cobrança das mensalidades e ela é muito cruel porque ela busca a partir de um discurso moral tentar combater e atacar as universidades. Então a gente precisa também fazer um embate nessa CPI. Vários deputados têm se colocado contra a nossa bancada que, embora seja numericamente menor, mas que tem, como a Bete colocou, tem um ímpeto muito grande e tem uma luta muito grande que não é de hoje. Tem se colocado de forma contrária, tem acompanhado essa CPI justamente para a gente não deixar encaminhar para o que eles querem. Porque não é o que a gente está falando que eles querem fazer. eles falam isso. Está escancarado. E que nem o governo, o ministro da Educação disse, educação é para poucos. Então, assim, está escancarado esse projeto. E a gente precisa saber mobilizar a população, saber mobilizar as universidades, porque com esses ataques não é possível que a gente tenha pouca adesão ou a gente tenha uma participação pequena nessa luta. Então, agradecer aqui o convite da Beth e falar que o movimento estudantil está muito atento e está disposto a estar nessas lutas, está disposto a estar se relacionando, conversando com as reitorias, com... A gente tem conversado muito com a USP, porque acho que hoje o clima é de unidade, é um clima que a gente precisa defender a universidade pública, defender a democracia e os direitos do nosso país. Então, agradecer muito o convite da Beth e colocar que ela tem colocado muito essa pauta e isso é muito importante, o movimento estudantil precisa dessa representatividade também nesses espaços institucionais e linkar as lutas sociais à luta institucional é fundamental para a gente conseguir não só barrar os retrocessos, mas algum avanço no nosso país. Obrigada. Obrigada, Luna. Sempre bom ter conosco aqui a juventude e o movimento dos estudantes, estudantis, que nos ajudam muito, nos dão força e a gente pode pensar sim num futuro bem melhor, para todos nós, principalmente para essa geração que está vindo aí, que já é atuante e nos orgulha muito. Passar a palavra para a Priscila e para a gente encerrar aqui a participação da mesa, depois a gente vai abrir e em seguida nós vamos fazer os nossos encaminhamentos e as propostas que em todas as nossas reuniões da frente a gente elabora. Vou ser breve, então. Primeiro, eu queria agradecer, Beth, pelo empenho do seu mandato demonstrado no sucesso da nossa exposição no Rol Monumental. Quem teve a oportunidade de ver foi muito bonito mesmo, a despeito da ausência dos parlamentares como a Rosmarie colocou, mas foi muito interessante. Acho que essa iniciativa deveria ser tomada mais vezes em outros locais, como a Rosmarie bem me lembrou. A gente discutiu lá naquele momento a gente colocar essa iniciativa também nos metrôs, nas estações do metrô, aproveitar esse material das universidades e dos institutos de pesquisa para capilarizar, como estava dizendo a Luna, esse papel da universidade e levar esse conhecimento para a população no dia a dia. Eu acho importante e quero agradecer aqui a Beth e a assessoria também da Beth, que se empenhou bastante na consecução dessa exposição. Também parabenizar pela abertura da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, que eu tive presente. Foi muito bonito, lotada. E eu acho que daria até, inclusive, para grudar um pouco o papel dessa frente, uma vez que a gente tem aqui mulheres compondo a mesa e foi algo que foi bastante falado também, mulheres no poder, mulheres no lugar de decisão. Eu acho bastante interessante que a Beth esteja aí no bom combate e nas boas frentes, abrindo as boas frentes. Muito bacana. E aí, só comentar também o porquê que esse tecido da ciência e tecnologia em todos os níveis está sendo rasgado aqui no nosso país. É muito interessante que isso também, como lembrou o Janazi, não vem de hoje. Agora, sim, intensificado pela intenção autoritária desse atual governo ou desses atuais governos, mas não interessa a esses governos você ter a formação de massa crítica e, muito menos, a formação de massa crítica para os 70% da população com renda inferior a 1,5 salários mínimos. Isso não interessa, como colocou a professora Soraya. Não interessa. O interesse é que essas pessoas sejam uberizadas, sejam empreendedoras. E a gente sabe muito bem como é esse empreendedorismo. Esse trabalhador que carrega lá a mochila da RAP, a lógica gamificada, a competição da lógica capitalista neoliberal levada às últimas consequências, o individualismo extremo, enfim, todas as consequências possam ser levadas e esticadas e tensionadas no limite. isso não interessa. Uma vez que o Estado foi capturado pelo capital financeiro, não interessa a produção, não interessa os institutos se conveniarem e desenvolverem pesquisa e desenvolvimento para a indústria nacional. Não tem, não existe um desenvolvimentismo. muito pelo contrário, é entrega para o capital internacional que não vê a crise, não falou outro dia o presidente lá, o Setúbal, que a crise não interfere no desenvolvimento, enfim, nos lucros dos bancos. A gente pode ver isso em números. É descolado da produção. Então, uma vez que os Estados, e não é só um fenômeno brasileiro, uma vez que todos os Estados foram capturados por esse capital, fica muito difícil a gente brigar numa lógica do tipo vamos chamar, vamos fazer parceria público-privada, vamos incentivar. Não tem dinheiro. Fazer parceria público-privada com quem? Com capital internacional? Os caras lá da Schumberger, eles têm o centro de pesquisa deles. superavançados. Eles não precisam dos institutos públicos de pesquisa do Brasil, por melhores que nós sejamos. Não precisa. Então, eles não vão gastar dinheiro com a gente. Eles querem que a gente trabalhe com a mochilinha da Rappi nas costas. É isso. Entendeu? Por isso que esse projeto está vindo assim, na porrada. E eles só vão entender realmente com a gente na rua, pressionando. Eles só vão entender com greve, só vão entender dos setores que importam, que mexem no bolso deles. Eles só vão entender com a gente pressionando no parlamento. Eles só vão entender com a gente em número, em massa. Então, essa é a lógica. Eu acho que converge com um bocado das falas que foram feitas aqui, da gente trazer a população para junto, mas também a gente fazer esse movimento. Tanto no parlamento, dessa pressão, mas a gente tem que estar junto com o parlamentar aqui. E na rua. Senão, não dá. A outra, só a última coisinha. Eu queria perguntar, e aí é uma pergunta, como que está a ativação ou reativação do CONCIT, se vai ter, se não vai ter, como é que está essa questão? Porque talvez também seja mais uma frente que possa ser aberta. Aí eu queria perguntar para vocês como é que... Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Com relação ao CONCIT, a gente fez o requerimento para a secretaria e fomos informados que desde 2014 eles não se reúnem. Então, cobramos, inclusive, no dia da comemoração dos 120 anos do IPT, estava ali o secretário adjunto da secretaria, nós falamos para ele sobre isso e ele nos disse que eles iriam cuidar disso e providenciar. Estamos aguardando. Então, o recado já está dado para a secretaria, agora a iniciativa tem que ser deles, que eles que precisam chamar as pessoas para compor. Bom, nós estamos aqui inscritos só para participar agora, o que é o Edivaldo Bizerra Fernandes, presidente da Associação de Servidores da Fundação SEAD. Vamos lá. É bom porque está gravando, não é? Aqui mesmo, não é? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Edivaldo e sou servidor público da Fundação SEAD. E estou aqui também como presidente da Associação dos Funcionários do SEAD, que é a Assoceade. E nós, só mencionar aqui um fato importante, que o SEAD participa desde o começo, quando foi formalizada a Frente Parlamentar, bem antes, inclusive, quando estava o Carlos Néder, que estava o Valdemar, um dos que também funcionário do SEAD, que estava junto nessa época na articulação da formação da Frente. E nós, naquela época, fomos vitoriosos, que conseguiu, através da Frente, conseguiu evitar que houvesse a fusão do SEAD, e o SEAD sobreviveu. E nós gostaríamos, agora, em cima desse cenário que foi mostrado aqui, que é um cenário de terra arrasada, e que a Priscila colocou também, a Luna, que, na verdade, o que nós queremos colocar aqui é no sentido de não ficar lamentando, de ver proposta de como enfrentar tudo isso aí. Então, nós, da associação do SEAD, e junto com os funcionários, estamos tentando traçar alguns caminhos, e nós vamos pedir apoio aqui da Frente Parlamentar nesse sentido de nos apoiar, a Fundação SEAD, no sentido de fortalecer a nossa luta. Por quê? Nós acreditamos que o SEAD, ele sempre teve, na história dele, um papel fundamental na questão de pesquisas primárias, de formular políticas públicas para o Estado de São Paulo. Então, o SEAD está com 40 anos nessa luta, e hoje o que nós estamos vendo é esse mesmo cenário que está colocado aqui, a desvalorização do pessoal, a ameaça da terceirização, é um desmonte geral. Tivemos o final da PED, há três meses atrás, aquela pesquisa de emprego e desemprego que o SEAD fazia, que é uma referência, e agora o conjunto de coletores de idade, que são os pesquisadores que iam para campo, são 33, também estão vendidos, que não sabem direito o que vai ser feito com esse pessoal. Está sendo sucateado e uma queda salarial imensa. Bom, esse é o cenário, não vou entrar em detalhe, porque é mais ou menos esse cenário que foi colocado aqui do desmonte. Qual que é a reação que nós estamos tendo? É de discutir, de conversar com o conjunto de funcionários e procurar parceria. e uma das atitudes que nós, como a associação não tem o poder de sindicato, mas está fazendo na prática às vezes de, nós estamos tomando uma decisão, isso desde fevereiro, com vários debates, inclusive com o Sinti, que esteve lá através do Regis, discutindo a questão da nossa filiação no sindicato, porque nós estamos sem representação sindical. Então, qual que é a atitude que nós tivemos? Estamos nos organizando, amanhã vamos ter uma assembleia já para oficializar isso com a presença do sindicato, já temos quase 100 pessoas já que formalizaram sua sindicalização, e estamos convidando vocês, quem puder, amanhã vai ser ao meio-dia. O SEAD, através da sua diretoria, teve uma atitude autoritária, não permitiu que a gente faça a reunião dentro nas dependências do SEAD, e vamos fazer na frente do SEAD, no portão principal, essa assembleia para selar essa nossa filiação ao sindicato. Paralelo a isso, a gente gostaria também de formalizar um convite para a frente parlamentar, fazer uma visita. A primeira visita que foi feita quando o Carlos estava na frente foi em 2014, quando nós estávamos lá na Casper Líbero. Hoje nós estamos dentro da cidade universitária, da USP, onde era o antigo CEPAM. É, que extingueiram, o CEPAM acabaram com ele. Foi também. Afundar, oi? Então, quer dizer, nós estamos pedindo apoio e oficializar aqui o convite para a frente parlamentar fazer uma visita, porque na próxima semana já vai estar como que é referendado essa questão do sindicato nosso. Então, o que eu proponho é isso, é nós conversarmos, convidamos também o pessoal aqui do sindicato, o Regi, a Priscila, a estarem presentes amanhã. Estamos convidando a todos. E estamos anotando todos os relacionamentos que nós temos que fazer uma frente, ir para a rua, discutir com a população, mostrar o que está acontecendo. Essa luta, a questão da educação e a questão da privatização, é a bandeira que nós temos que enfrentar. A questão da EEC 95, da Emenda Constitucional 95, que está no centro de tudo. Então, a luta é essa, tá, gente? O convite está feito e gostaria de formalizar essa ida da frente lá na Fundação SEAD. Nós vamos agendar e vamos. Muito obrigada pela sua participação, Edvaldo. A próxima inscrita aqui é a Mariana. dos cientistas engajados. Eu só pediria para as pessoas não se estenderem muito, porque eu tenho que estar num abrigo da população em situação de rua, que eu vou começar a fazer as visitas nossas aos abrigos, porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos também, né? Então, eles estão vivendo uma situação muito difícil. Nós vamos começar a visitar esses abrigos. e eu marquei as 14 horas estar num deles. Mas pode ir, Mariana. Bom dia. Boa tarde. Já é meio-dia, não é boa tarde para todo mundo. Eu queria só, eu queria dar um informe, fazer uma pergunta, fazer uma sugestão. o informe é que a gente, cientistas engajados, fizeram uma reunião a semana passada e a gente fez uma avaliação sobre a atual situação da ciência e tecnologia no país. E eu queria compartilhar aqui com vocês brevemente. Na verdade, numa das primeiras reuniões da frente parlamentar, eu vim aqui e falei que a gente, que a ciência brasileira estava sofrendo o maior ataque de todos os tempos, porque era um ataque não só financeiro, mas também ideológico. E a gente, discutindo na semana passada, percebeu que esse ataque é um pouco mais grave do que a gente estava pensando no começo do ano. O ataque ideológico deste governo e dos grupos que apoiam este governo, tanto a área de ciência e tecnologia, a educação, ao meio ambiente e aos vários setores pensantes da nossa sociedade, é um ataque que tem por objetivo cultura, também a área de cultura, é um ataque que tem por objetivo destruir a nossa forma de pensarmos a nós mesmos. É todas as áreas que são culturalmente, mostram para o mundo e mostram para nós mesmos quem nós somos enquanto brasileiros. Então, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação entre nós, uns com os outros e com o futuro, é isso que está sendo demolido de uma forma brutal. Porque a gente aqui não está vendo, mas nas redes sociais bolsonaristas, nas redes sociais que apoiam esse grupo, as pessoas estão falando mentiras absurdas e estão acreditando nessas mentiras absurdas. A gente passou o último ano inteiro sendo absolutamente demolido, sem direito de resposta. A gente está sem direito de resposta, a gente não chega nessas pessoas. A gente precisa urgentemente chegar nessas pessoas, nas pessoas que não estão aqui, nas pessoas que não estão vinculadas à academia, que não estão vinculadas às universidades, aos institutos de pesquisa, à área cultural ou à área ambiental. A gente precisa chegar nas outras pessoas que não estão aqui nesse momento. e isso é urgente. E por isso a gente pensou que nós, enquanto cientistas, pensadores, pessoas que lutam e batalham e militam há muito tempo, a gente tem todas as condições de bolar uma estratégia de contra-ataque e a gente está propondo uma estratégia de curto, médio e longo prazo no contra-ataque a essa demolição. A de curto prazo, obviamente, é tentar segurar os cortes em todas essas áreas, os cortes financeiros, no financiamento de todas essas áreas, das várias formas possíveis que estão sendo feitas até agora, seja em atividades dentro do parlamento, seja na rua, nas manifestações, seja cartas assinadas por vários pesquisadores, professores, reitores, pró-reitores, seja nas redes sociais. Então, essa é a estratégia de curto prazo, a gente precisa segurar esses cortes. no médio prazo, a gente precisa chegar nos parlamentos. A gente tem aqui o apoio maravilhoso da Beth, o Carlos Janazzi também ajuda a gente bastante, mas a gente, os fundamentalistas se organizaram para chegar nos parlamentos. Certo? Então, a gente tem hoje uma bancada da bala, uma bancada da bíblia, uma bancada do boi dentro dos parlamentos, a gente precisa de uma bancada da ciência, a gente precisa de mais pessoas dentro dos parlamentos, inclusive, para ajudar a Beth a conseguir articular e aprovar maiores financiamentos para a área de ciência, tecnologia e educação. E, no longo prazo, a gente precisa chegar na população de todo jeito. Então, a gente tem que investir muito em aprender a utilizar as redes sociais. Minha gente, a gente precisa aprender a utilizar as redes sociais, porque é lá que o ataque, a gente está sendo maior. e a gente precisa ir para as escolas. A gente precisa ajudar os professores das escolas de ensino fundamental a mostrar para eles o método científico, para que existe ciência, para que existe pesquisa, quais são os resultados das nossas pesquisas, a gente precisa ir para as escolas. Então, o informe que eu tenho é, primeiro, esse debate que foi feito dentro dos cientistas engajados. A pergunta é quando que vai, se já está marcada a votação da lei orçamentária, não? Não, é o PPA, primeiro, que chegou, agora vai para o relator, para fazer o relatório, aí depois tem que passar pelas comissões, aí ele vai para o plenário. Esse é o PPA. A lei orçamentária ainda não chegou. A LO deve chegar aí nas próximas semanas. e aí é o orçamento para 2020. O PPA é para os próximos, é um plano de metas para os próximos quatro anos. Então, porque a sugestão que eu tenho a fazer, na verdade, a gente, no final de outubro, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 21 a 27 de outubro. E eu acho que a gente pode fazer uma outra atividade aqui na Assembleia Legislativa, mas com outro caráter, não de feira de ciências. Eu acho que a gente podia fazer uma semana juntar todo mundo e passar de gabinete em gabinete, conversando sobre os institutos de pesquisa, sobre as universidades, o que são, o que somos, o que fazemos, quem somos nós, os cientistas e pesquisadores do Estado de São Paulo, de gabinete em gabinete. Uma semana inteira, a gente junta um grupo, cada pessoa pode vir um dia diferente, um horário diferente, a gente faz uma caravana e vai em todos os gabinetes. Um grupo de pessoas, e aí a gente pode preparar um material único para todo mundo levar. E, no final dessa semana, a gente pode fazer uma grande atividade, um debate, e aí eu me proponho a conversar com os pesquisadores que têm mais visibilidade na mídia, como o próprio professor Ricardo Galvão, o professor Ildo Sauer, o professor Walter Neves, Paulo Artacho, tem um monte de pesquisadores cientistas que têm visibilidade na mídia, as pessoas conhecem e tal, a gente pode trazer essas pessoas aqui para falar sobre o processo científico, falar sobre ciência e tecnologia, inclusive com os deputados. Aí seria um evento, a proposta é a gente fazer uma semana de ciência e tecnologia dentro dos gabinetes e fechar com um evento legal. Ok. Obrigada, Mariana. Fora das seis. Depois o Barreto. Oi. Tá. Vamos lá. Desculpa. Bom dia a todos e todas. Eu sou Edson da Unicamp, Associação dos Docentes. Seja bem-vindo. Especialmente representando o Fórum das Seis, honrado, por conta do nosso presidente, o Wagner, não poder estar presente. Primeiramente, agradecer ao convite da deputada Beth. Em seu nome, agradecer toda a mesa e falar também, no meu caso, da felicidade de ter ouvido a fala da professora Soraya, foi muito importante. E na sua fala também, agradeço a todos que falaram na mesa. O Fórum das Seis tinha sido convidado, inclusive, para falar um pouco sobre a nossa visão da CPI das universidades. Estávamos na pauta. E nós trouxemos algumas reflexões sobre esse processo, nossas observações. A primeira questão que nos preocupa muito, e é bastante conhecida, é que essa CPI tem um viés ideológico muito acentuado. e cada vez mais acentuado nas últimas sessões, isso tem aparecido de forma mais enfática. E a nossa visão é que este viés, ele, na verdade, não contribui para a verdadeira questão das questões que envolvem a universidade e sua produção. Muito pelo contrário, ele turva o verdadeiro debate sobre as questões fundamentais fundamentais que afligem a produção universitária das universidades estaduais paulistas. Então, ele é muito mais uma cortina de fumaça turva do que, propriamente, traz questões que são fundamentais. Uma outra questão que nos deixa muito preocupados nos debates, nas apresentações na CPI das universidades, é a tentativa de criminalização das gestões universitárias, das gestões da universidade. Isso tem se tornado cada vez mais acentuado, achamos que é um debate muito perigoso e que também não contribui, muito pelo contrário, até aflige a universidade. Uma outra questão que nós temos observado na CPI é a ausência de debate sobre uma questão fundamental, que é sobre o financiamento das universidades estaduais paulistas. Há grandes problemas nesse financiamento, o peso dos aposentados no orçamento, que está consumindo mais de 30% dos orçamentos da universidade, sendo que já há lei no Estado de São Paulo, dizendo que o peso do pagamento dessas aposentadorias não deve recair sobre a fatia do orçamento das universidades. Também tem a questão que não tem se discutido sobre a imensa expansão que as universidades tiveram nos últimos anos, sem as devidas compensações financeiras, de financiamento. E isso, expansão, e mais que expansão, as políticas de inclusão ativa que têm sido feitas, cotas, assistência estudantil, políticas de permanência estudantil, que têm sido significativamente ampliadas, sem realmente a devida compensação, contrapartida financeira, que, inclusive, são previsões legais, há dispositivos aprovados nesse sentido, nessas compensações e que não têm acontecido. E um outro grande tema que nos aflige também é a discussão ou até o ataque em relação à autonomia universitária no Estado, que é uma conquista de 30 anos e que nós estamos preocupados. Há um discurso se formando de querendo separar a autonomia acadêmica da autonomia financeira, como se isso fosse possível, ter liberdade acadêmica sem poder ter a liberdade da gestão financeira, a autonomia financeira tão bem-vindo. Isso nos deixa muito preocupados e é a nossa visão, claro, que nós temos discutido dentro do Fórum da Seis muito insistentemente. Então, essas preocupações a gente está levando também para essa frente, para esse Fórum e para a deputada que já conhece bastante o problema, mas é sempre muito bom insistir nele. E um outro tema que a gente queria levantar, também nas nossas preocupações no plano plurianual. Estudos que são muito bem feitos pelo professor, por exemplo, César Minto, que estava aqui até agora há pouco da USP, percebem que no plano plurianual desapareceram, não sei se é a melhor palavra, 1,6 bilhões de reais que nós tínhamos expectativa que estivessem sendo investidos na educação nos próximos quatro anos. Isso nos deixa também muito preocupados. ele, desculpe interromper, ele consegue identificar para onde foi isso? Temos um estudo disso, o senhor Tato está aqui, também pode me ajudar, mas eram 3,2 bilhões por ano de investimentos, 3,6, próximo disso, e bilhões de investimentos nas universidades e a previsão é de 3,2, somados em quatro anos, 1,6 bilhão de perspectivas de perdas no financiamento das universidades. Em cima dos 9,57? Esse aí não tem nada a ver. Isso aqui que está falando também em uma outra pergunta, a falta de organizações fiscais. Sim. Não tem nenhum mecanismo que possa poder uma compensação das pedras da arrecadação para a saúde e educação. Então, mas esse 1,6 bilhões que vocês estão dizendo que saiu, então, mas ele quer dar 400 milhões ao ano, é isso? 400 milhões ao ano. Da onde era isso? Onde estava isso? Em qual rubrica? é isso que eu queria saber, quer dizer, esse 1,6, ele vem da cota à parte do ICMS ou não? É outra, é um investimento à parte? É um investimento global na educação do ensino superior. Eu tenho a rubrica, eu posso passar em instantes, está anotada ali, Passa para depois, por gentileza. Mas esse estudo foi feito pelo professor César Minto e para a equipe dele bastante organizada. Porque a renúncia fiscal tem uma avaliação da nossa assessoria, mas ela é uma avaliação superficial. Por quê? Porque nós não temos elementos suficientes para avaliar o que representa efetivamente essa renúncia. Qual é o montante disso? Por mais que, tanto é verdade, que nós fizemos um pedido no início dessa legislatura de uma CPI sobre a renúncia fiscal. Porque é uma verdadeira caixa preta. Nós não sabemos quanto é, e já mandamos, inclusive, já protocolamos até na Procuradoria Geral da Justiça para que a gente tenha essa informação. E até hoje nós não temos nada. Tem um apanhado geral que seria em torno de 24 bilhões ao ano. O professor César calculou em 26. Então, estamos mais ou menos perto. Não que 2 bilhões não seja o dinheiro. Mas, enfim. É muito. Fala a verdade. Mas, enfim, é isso aí. De qualquer forma, o fórum quer discutir, colocar a sua extrema preocupação com os caminhos que estão sendo conduzidos pela CPI das universidades, as perspectivas de discussão de perda no sentido da autonomia universitária tão importante para essas instituições, e pedir o engajamento de todos, especialmente dessa frente parlamentar, mais que nunca, defesa enfática do papel das universidades estaduais paulistas na educação pública. Obrigada, obrigada. Barreto. Deputada, vou tentar ser bem objetivo. Quero parabenizá-la pela iniciativa novamente e a todos os presentes na mesa pelas belas colocações, precisas colocações. mas eu preciso, e a pena que o deputado não vai poder ouvir isso que eu vou dizer, é importante, porque essa mensagem é muito para a senhora e para os demais parlamentares. Fiquei muito feliz em ver o deputado Gianazzi aqui presente, porque o Renato aqui é testemunha que eu fui numa das rendiências dele, que ele organizou, e eu reclamei, chamei até o Renato para ouvir, de que vocês, deputados, tem que, um, participar mais das audiências dos demais, porque senão ficam grupos isolados, debatendo um chorando o um dos outros. Parabenizo, realmente, essa iniciativa de tentar agregar, mesmo porque a frente parlamentar é aglutinativa, tirou essa palavra aglutinativa ali, mas a intenção é aglutinar esforço. Então, parabéns, deputada, mas vamos reunir mais massa crítica parlamentares, porque senão nós não vamos criar sinergia dentro desta casa legislativa. Mas a questão que eu quero colocar, e isso é importante a senhora ouvir também, reforçando o que a colega colocou, com muita clareza, eu venho, eu venho do tempo que eu frequento esta casa, e particularmente este auditório, o Teutônio Vilela, desde a década de 80, quando eu estava no Condefate, lutando por causa ambiental. E, quando eu entrei na Secretaria do Meio Ambiente, na década de 90, frequentando aqui, eu via grandes personalidades, eu via esta sala aqui, lotada. Os mais jovens sentavam no chão, nas escadas, e grandes baluartes da ciência, lembro do José Reis, lembro do Javelinho aqui, lembro do Cronovaldo Pavão, lembro do Aziz Absaber, lembro de tantos outros notáveis que vinham aqui nas frentes parlamentares debater o futuro da ciência. E hoje, o que eu vejo aqui, uma sala vazia. Me perdoe a sinceridade. Culpa, talvez, dessas câmerazinhas embutidas aqui, que dão conforto das pessoas de fora assistirem pela web o que está acontecendo. Eu esperava encontrar essa sala muito mais cheia, porque, na realidade, o que está faltando nesse país é discutir um projeto de nação, um projeto de país, futuro da ciência e tecnologia. Que país nós queremos? Uma Coreia do Sul, pujante, a Índia agora que está dando um show de ciência e tecnologia, que está nos BRICS, que está fazendo o brasileiro passar vergonha. Ele chegando na lua e nós aqui engatinhando. Que país nós queremos? O último debate presidencial foi um desastre. Não se debateu projeto de nação, se debateu polarização esquerda e direita, e não se discutiu país. o Estado de São Paulo, essa eleição para o Estado foi a mesma coisa. Nós não estamos discutindo que país nós queremos, mas nós temos que construir pontes de entendimentos para isso. Nós temos que dialogar com o lado de lá, porque nós estamos conversando entre nós. A esquerda está conversando com a esquerda, a direita está conversando com a direita. e um lado denominando o outro como um lado retrógrado. Então, nós temos que convencer, trabalhar, dialogar e buscar pontes de entendimento para mudar esse país. Porque se continuar essa polarização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E qual é a proposta objetiva para isso? tanto na esfera estadual como na esfera federal. É organizar um grande evento, como você colocou, eu já propus isso três vezes, o Nether, já coloquei também, perante o Nether, numa das reuniões, fazendo um grande evento dentro desta casa para debater a problemática de ciência e tecnologia no estado de São Paulo e no país e chamar os baluartes da ciência e tecnologia para dar visibilidade perante a mídia e debater. E na Câmara dos Deputados em Brasília fazendo a mesma coisa para debater a nível de nação. Então, eu acho que vocês do PT, dos outros partidos que quiserem realmente atuar nesse sentido, fazer com que crie um grande evento dentro desta casa em Brasília e os outros estados também que o façam. Mas em Brasília é fundamental para debater a importância da ciência e tecnologia meio ambiente, defesa do meio ambiente, incluir nisso para a soberania do país e para o desenvolvimento nacional. Senão, nós vamos continuar falando, chorando um no ombro do outro. Então, essa é a proposta concreta que eu gostaria de dar e eu gostaria de ver essa sala, principalmente aqueles que estão nos vendo aqui e assistindo, que participem mais, que participem dessa massa crítica, que venham com ideias e sugestões e não fiquem nas suas salas, nos seus laboratórios, sabe, simplesmente analisando, avaliando a problemática, venham aqui debater e apresentar propostas concretas para que a gente saia desse buraco que nós estamos. Um país que não tem futuro se não houver diálogo com todos os setores da sociedade, com a situação e com a oposição. Temos que convencer o governador a repensar a sua política. Temos que, em Brasília, também convencê-los e que, se querem um país soberano, repensar isso faz parte do processo democrático, ninguém é dono da verdade. Então, vamos realmente abrir essa discussão e aprofundar o debate e conclamar a todos que estão nas suas salas, nos seus laboratórios, que participem mais desses debates, que é isso que enriquece, é isso que traz novos insights e que a gente possa realmente apresentar propostas concretas de atuação e convidar, inclusive, autoridades do Poder Executivo que participem e argumentem por que defendem essas propostas mirabolantes. Esse debate que eu proponho que seja feito, esse grande evento que seja feito nesta Casa, é nesse sentido, para que a gente possa aprofundar e apresentar realmente soluções concretas para que saímos desse vácuo político, dessa polarização ineficiente que não vai levar a não lugar nenhum este país. Ou buscamos entendimentos, ou buscamos um projeto de país, ou nós vamos continuar sendo nos BRICS, lanterninha, a Índia vai chegar lá na Lua, a Rússia com a sua potência tecnológica e científica continuar, nós seremos simplesmente uma mera sigla nesses BRICS. Nesse BRICS. Então, eu acho que é fundamental aprofundar esse debate e propor, e já propor uma agenda, deputada, uma agenda para que possamos organizar um grande evento nesta Casa para debater esse assunto. Ok, obrigada, Barreto. Agora, o Fábio Adunifesp. Oi, bom dia, boa tarde. Já passamos do meio-dia, mas não almoçamos, então, bom dia, boa tarde. Sauda a todas e todos. Eu sou presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo. Nós somos o sindicato dos docentes, que na verdade somos uma sessão sindical do Andes, que é o sindicato nacional. Normalmente, o presidente do sindicato é aquele que dá dor de cabeça para a reitora e fala mal da reitora, mas não é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para defender verbas para a universidade pública. Eu tiro um pouco da graça porque ela foi presidente da Dunifesp também. Tiro um pouco da graça ter uma reitora que veio do movimento sindical, da NPG, etc., mas também não vão voltar tanto atrás assim. Vamos precisar para a professora aqui. Mais dar um informe da questão do movimento sindical docente, que nós, esse ano, nos últimos dois anos, nós tivemos um certo revigoramento, mas é um movimento que foi enfraquecido ao longo dos anos. Nós temos uma dificuldade muito grande e, desde o processo do golpe em 2016, houve um enfraquecimento muito grande. Por um lado, se enfraquece, por um outro lado, pessoas que não estavam mais envolvidas em movimento sindical começam a retornar. Nós tivemos uma mudança de valores na sociedade muito difícil e nós estamos vivendo agora o momento mais crítico dela. eu acho que o grande desafio que nós temos nesse momento é conter as ansiedades, porque, da mesma forma que a gente tem que dar respostas imediatas, há respostas que nós não temos. Então, eu concordo, a gente precisa ter uma proposta de país, a gente precisa oferecer uma proposta de país, mas a gente precisa entender antes de fazer essa proposta e nós estamos diante de um cenário que, por mais que a gente tente dialogar com a população, a população foi bombardeada nos últimos 30 anos com um ideal neoliberal que é muito difícil tirar isso numa mera conversa, não é só um bom discurso, um bom argumento direto com uma pessoa que vai fazer algo nesse sentido. Temos companheiros que são pesquisadores que mostram, por exemplo, a grande contradição do crescimento da teologia da prosperidade durante os governos Lula e Dilma, porque era muito fácil você falar se você der uma oferta para Deus, para a igreja, você vai ter um retorno financeiro porque você está em um país com uma economia em expansão. Então, as pessoas começam a atribuir aquela melhoria de vida a Deus, não uma determinada política econômica. E, ao mesmo tempo, esse individualismo leva a acreditar na tal da história do empreendedorismo, como já foi dito aqui, que vai ser se todos forem empresários, quem vai consumir? Então, você faz o quê? Mostra que aquele emprego absolutamente precarizado é um empreendedor. Então, o rapaz na bicicleta alugada do Itaú é um empreendedor. Esse discurso vem sendo bombardeado há muito tempo. E o que está sendo atacado agora é a Constituição de 1988, e nós temos dificuldade de defender uma Constituição que a sociedade não valoriza. Então, a gente tem que defender soberania nacional num mundo em que as pessoas não veem muito sentido da soberania nacional. Então, o trabalho é muito árduo. A gente ainda vai levar muito tempo para fazer isso, e a ansiedade é o nosso pior inimigo nesse momento. Então, a gente tem que dar respostas imediatas. A resposta imediata que a gente está tentando fazer, eu acho que, de alguma forma, com todas as dificuldades, a gente ainda está conseguindo, embora tenha muitas perdas, nós temos que nos manter vivos. A universidade tem que continuar existindo, porque eu tenho certeza que isso vai passar. Não dá para governar só com ideologia, enquanto você não dá resposta política e econômica para a população. Eu costumo sempre falar, até o Hitler, que era o Hitler, que era um cara totalmente deslocado, ele conseguiu apoio porque ele reduziu o desemprego de 40% para 3% na Alemanha em questão de três anos. E o golpe só piorou a situação da vida das pessoas. Mas foi todo mundo que estava empregado e colocou... Ele pôs a indústria da guerra. As pessoas foram trabalhar na indústria da guerra, mas tinha um emprego. Matou o resto da Europa, mas ele deu emprego para o alemão. Até o Hitler deu resposta econômica. Esse governo não dá resposta econômica. Então, a gente está tentando superar essas dificuldades. A ansiedade, mobilizar as pessoas e trazer as pessoas para fazer um diálogo, mas também construir algo para apresentar para a sociedade, para a gente sair da defensiva. O programa Futurice, que a gente falou tanto, foi uma saída da defensiva que o MEC apresentou. É um programa mal feito, eu duvido que ele seja aprovado, porque em nove páginas de coisas sucintas e colocadas de forma completamente de duplo sentido, o que ele dá de efeito prático é a autoridade ao ministro da Educação a decidir quem vai gerir um fundo de 100 bilhões para a figura do ministro da Educação. Então, é óbvio que nenhum acordo político, mesmo mais espúrio, vai aceitar que uma pessoa seja responsável por escolher quem vai tomar conta de um fundo de 100 bilhões. Então, o Futurice é um serviço mal feito, um serviço porco, do ponto de vista do mercado, não precisa nem ser do ponto de vista social, do ponto de vista do mercado, ele é um serviço porco, que não vai passar. Minha impressão é que ele não passa. Mas alguma outra coisa vai passar. Então, a gente tentar identificar essas coisas e ir mobilizando. E o nosso maior desafio, que é manter a universidade aberta. não podemos parar a universidade no sentido de deixá-la entrar em colapso. Ela tem que permanecer aberta, funcionando, a população vendo que ela funciona e as pessoas perceberem que os seus filhos estão melhorando de vida para aquele ambiente. Ok, obrigada. Obrigada, Fábio. O último, o Paulo, para a gente encerrar. Dá o E.E. vai dar um informe depois. Então, vai, porque senão nós vamos encerrar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Boa tarde às autorizadas aqui presentes. Esqueci o nome do deputado. Eu, o Néder. Carlos Néder. A deputada, a Bete, pelo convite, essa oportunidade de a gente estar aqui nessa frente parlamentar, a nossa reitora da Unifesp. Eu sou o Paulo, coordenador-geral do Sinto Unifesp, fazendo parte do quadro da Unifesp, que representa os técnicos administrativos. Vejam que, em nenhum momento, falando do projeto Futures, porque todas as questões aí de autonomia, a reitora já passou, as questões de impacto com pesquisa, com os alunos, já foi passado também, mas em nenhum momento aqui fala-se sobre o que fazer, o que será dos técnicos administrativos. Milhares de técnicos administrativos dentro das universidades. administrativos, o projeto não fala porque não tem o que falar mesmo, nós vamos ser extintos. Vem aí a perda da estabilidade, as OAS que vai administrar essas instituições fazem uma avaliação, encaminha para o Ministério e aí nós somos colocados não mais à disposição, mas assim, para a demissão mesmo, isso é fato. E aí, conforme o companheiro falou que acha que não passa, isso passa sim, gente. A reforma com todas as suas barbaridades está passando tudo. Por que que o futuro isso não vai passar? Pode mudar o nome, mas que ele passa, ele passa. E é sim o fim das universidades federais, municipais, as instituições municipais, tudo o governo está fazendo. Não tem mais o que a gente achar que não passa. O primeiro ataque que o governo instituiu para a gente, enquanto sindicato, foi a instrução normativa 02 que nos trouxe uma série de dificuldades para a atividade sindical. Não bastando isso, ele não contente, baixou a medida a MP 873, que veio praticamente para extinguir vários sindicatos. Uma vez que para você receber do seu associado, você tinha que pedir para ele uma autorização, sendo que a gente tinha por consignatária direto em Brasília, essa renda. Dificultou enormemente, fechou alguns sindicatos e muitos não têm condições nem de ir para a luta. É a tática pura desse governo. Mas aí ele não estava contente com isso. Não houve um levante, a população não conseguiu ir para a rua, aí veio agora o projeto Futuris, o caminho mais prático para privatizar todas as universidades. eu estou vindo desse final de semana de Brasília, onde nós estivemos com a nossa federação afazubra, com 46 universidades lá presentes, sindicatos presentes, onde nós discutimos qual o futuro dos técnicos administrativos, qual o futuro da universidade, qual o futuro da educação. E a gente não tem boas perspectivas se a gente não fazer um movimento com urgência. Parabéns à Frente Parlamentar, mas não vai bastar só isso. Não vai bastar só isso. A gente precisa dar total apoio aos estudantes, a gente precisa ir para a rua. Não vai ser aqui que a gente vai conseguir. Aqui a gente consegue montar as estratégias, mas a gente precisa estar na rua e isso é para ontem. Nós já perdemos o bonde e o governo ele usa dessa estratégia. Assim que soube qual era o que foi deliberado em Brasília, já se lançou logo de imediato. Estamos liberando um dinheiro. Isso enfraquece, isso engana a sociedade. Uma mentira. Esse dinheiro não vai salvar a universidade porque ele libera agora, mas logo vai tirar com a outra mão e a gente precisa estar atento a isso. Agora, como? A grande questão aqui é como mobilizar a sociedade que está à nossa volta. Como mostrar para eles que é necessário, que é mentira tudo isso que o governo mostra na televisão. É esse o trabalho nosso. E eu gostaria de deixar aqui como proposta para essa frente o que a gente poderia estar fazendo a nível jurídico. Porque, assim, é nítido a inconstitucionalidade desse programa. É nítido o ataque direto à autonomia universitária. O artigo 207 está sendo praticamente retirado da nossa Constituição. e nós não podemos permitir isso. Fora isso, o nosso RJ, o nosso regime jurídico único, lei 8.112, ela está sendo totalmente desrespeitada em vários itens aí. Então, qual seria a possibilidade de montar-se uma comissão, entrar com uma ação de imediato, antes que isso se concretize, ou até acionar as próprias entidades que estão aqui, com apoio de todos os jurídicos que estiverem presentes nas entidades, para que a gente entre com a ação e faça algo de concreto também jurídico. Porque, politicamente, a gente tem aí a luta, mas precisa também mostrar para esse governo que ele não faz, ele não pode fazer lei. Ele não pode praticamente desmontar a nossa Constituição dessa maneira e a gente ficar assistindo. Então, deixo essa proposta, vejo se a gente consegue fazer alguma coisa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e que essa frente parlamentar em defesa das instituições só cresça, só cresça, e que realmente saia de uma maneira que a gente consiga, igual o companheiro falou aqui, que saia dessas telinhas, que isso venha para aqui, para uma grande plenária, para que a gente traga essas pessoas que deram nome a toda essa luta de volta. Como resgatar? Aí é um trabalho que a gente vai ter que sentar e fazer. E, ó, nosso total apoio a todos os estudantes, Santa Catarina está em greve, parabéns para ela, e que de lá cresça esse movimento para que a gente vá realmente para a rua, que é o único lugar que a gente mostra que a gente tem valor e que a gente merece ser respeitado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. Por fim, você, rapidinho, é só informe. É só informe. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Meu nome é Bruna, eu sou a nova diretora de gestão da União Estadual dos Estudantes do Estado de São Paulo. Esse ano, a gente completa 70 anos de luta pela democracia, as liberdades democráticas. E eu vim aqui para dar, agradecer a mesa, agradecer a deputada por esse espaço, porque a universidade, hoje, é o alvo dessa agenda neoliberal de privatização intensa. e eu vim deixar um convite a todas e todos para poder somar na rua dia 2 e 3 de outubro, onde é a greve geral da educação. Eu acho que, mais do que nunca, nós temos que mobilizar todos os setores da sociedade para somar a luta dos estudantes, que é a luta do povo brasileiro. Historicamente, a gente luta por ter uma educação de qualidade para que a gente possa desenvolver o nosso país e é nesse sentido que a gente tem que ir para a rua dia 2 e dia 3, garantir a autonomia universitária e o direito dos estudantes. Obrigada, todos e todas. Obrigada, deputada. E vamos à luta. Foi pontual. Foi pontual. Muito bem, muito bem. Está aprovada. Oi? Eu vou mudar porque eu fiquei de exemplo do que eu permiti. Ah, o que é? Do PPA. Pois não. O PPA prevê para todos os institutos superiores de São Paulo 37 7,1 bilhões nos nossos participantes. Quatro anos. Quatro anos. Está 9,2 bilhões ao ano. Ao ano. Só que atualmente, usando os dados de 2019, muito obrigado, usando os dados de 2019, a aplicação anual está em 9,6 bilhões. De forma que dá uma diferença de 400 milhões ao ano. O que dá 1 bilhão e 6 bilhões. 1,6 bilhão nos próximos quatro anos, segundo o PPA, menor do que atualmente se investe. que faz uma falta danada. Imensa. Imensa. Bem, a gente teve, quero agradecer a todos, especial a reitora, professora Sofia, Soraya. Sou libanesa, então, pode, claro, vamos lá. Estou encerrando, sim. Só queria solicitar aqui que realmente a reunião para um outro futuro, da frente para um outro futuro, vai ser no dia 3 do 10, na Câmara de Vereadores. Todas as entidades estão convidadas. Nós vamos, antes do dia 3, nós vamos enviar o texto com as diretrizes, onde nós queremos a contribuição, a colaboração de todos, porque esse texto está crescendo enquanto diretrizes e serão, essas diretrizes serão apresentadas para os deputados em Brasília. A outra questão é do dia 2 de outubro. Nós temos a Marcha da Ciência no dia 2 de outubro em Brasília e nos estados. Então, talvez vocês pudessem utilizar este dia para fazerem esta mobilização, os encaminhamentos, queria fazer essa proposta de encaminhamento, a mobilização, falaram aqui na questão do metrô, estações de metrô, a mobilização aqui dentro da casa, mas também fora, principalmente na rua, e acho que o dia 2 está bem aí, está bem próximo, e é sobre principalmente a questão também das bolsas, do financiamento da ciência, mas de toda essa situação, essa condição que nós estamos vivendo. Então, é o dia 2, está sendo chamado amplamente pelas entidades SBPC, Andifes, ABC, Confis, Confap, Consect, todas as entidades da ciência e das universidades estão juntas chamando esse dia 2. Então, convido a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também. Hoje nós convidamos a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a Flávia, mas infelizmente ela não pôde comparecer. O que a gente acha importante também dialogar com essas entidades, uma vez que elas também estão passando por momentos dificílimos com redução de... Ontem ainda eu estava conversando com a minha que foi orientadora da minha tese, professora Maria Aparecida Moraes Silva, foi socióloga da Unesp de Araraquara, professora da graduação e da pós, agora aposentada está na UFSCar, na área de pós-graduação e sociologia. E a situação é caótica. E uma coisa que nós não comentamos aqui, isso tem sido as nomeações que o Bolsonaro vem fazendo em relação aos reitores das universidades, na medida em que vão vencendo o período do mandato dos reitores atuais, que ele vem substituindo por pessoas que levantaram a bandeira dele nas ruas sem qualquer critério, sem qualquer respeito à lista tríplice, sem qualquer... Enfim, isso ensejou a greve que foi citada agora lá em Santa Catarina, salvo engano, não é que estão se mobilizando nesse... É, então tem uma que está em... Qual? A Federal da Fronteira Sul. Fronteira Sul. E... Isso. A Federal da Catarina foi em relação aos cortes dos orçamentos que os alunos optaram por... Ah, que bom, que bom. Obrigada pela informação. É que é muita coisa, não é? Então a gente... Mas quero dizer para todos que nós vamos... Tudo aquilo que foi discutido aqui, a gente tenta dar uma sintetizada e já promover os encaminhamentos. Desde a ocupação dos espaços aqui, passando por aquilo que a Rosmarie falou da Feira da Ciência, que eu acho importantíssimo. No espaço do metrô, eu achei que foi muito importante essa dica, passa muita gente ali e gente que desconhece, vamos falar claramente, infelizmente, grande parte desconhece o que se produz nos institutos de pesquisa, o que se produz nas universidades. Eu acho que é um espaço, eu vou fazer imediatamente uma solicitação à presidência do metrô para que nos indique quais estações mais importantes que a gente poderia estar, principalmente aquelas de maiores fluxos de pessoas, de usuários e nos espaços, porque tem espaços, os corredores são grandes, tem ali locais que tem essa possibilidade de fazer isso. Fizemos aqui no hall, que não é tão grande assim, imagina, na estação do metrô, acho que dá para fazer. Acho que isso é importante. a participação na mobilização do dia nacional, do dia 2, acho que conjuga com aquilo que as meninas estão propondo, que é a paralisação, acho que dá para fazer as duas coisas juntas, no que a frente pode trazer a sua contribuição nesse sentido. o que o Barreto coloca, endossado por outros que também, dessa grande mobilização, aqui, Barreto, não é tão fácil assim, só nós aqui não damos conta, não dá, precisa mais pessoas se envolverem, não é que nós não temos pernas para isso, é que é insuficiente, a gente precisa sentar, precisa listar quem são as pessoas que nós gostaríamos de convidar, porque nós vamos convidar todo o corpo docente da USP, da UNESP, da UNICAMP, das federais, da UNIFESP, então, acho que precisa dar uma organizada nisso. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ter prazo, tem que ter tempo, vocês sabem que a disponibilidade desses profissionais, às vezes, não é como nós gostaríamos, eles também têm seus compromissos, então, acho que, mas é possível, acho que é possível sim, seria maravilhoso se a gente conseguir, então, as audiências que nós já estamos com elas agendadas, como, por exemplo, da FAPESP, para tratar da participação, da presença dos institutos no conselho, que a gente já pediu para ele aqui, mas nós vamos formalizar esse pedido, como também a ampliação de recursos da FAPESP para os institutos de pesquisa. Acho que isso também é uma gestão que a gente vai iniciar e não vamos desistir dela. é, dia 2, por incrível que pareça, está marcado dia 2 também. e também no PPA, para que a gente fique atento a essa questão do PPA, porque ele é determinante, acho que tem que fazer a presença, tem que estar, não adianta, tem coisas que é perda de tempo, por exemplo, nós temos 4 deputados aqui, vou só dizer, do Partido Novo, que não tem jeito, eles votam todos os votos deles, se vocês fizerem o levantamento, é tudo contrário ao papel do Estado em qualquer área, em qualquer área. Acho que eles, por eles, até não tem nem merenda para as criancinhas. Então, para pegar um ponto bem sensível a toda a população, não é? Então, essa é a realidade. Ao lado deles, você tem gente do DEM, você tem do PSL, é só vocês acompanharem aqui, por exemplo, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que um dos deputados do Novo é presidente, vocês acompanharem os direitos humanos, que tem muitas pessoas, a própria educação, quando vocês viram aí, estão acompanhando a CPI das universidades, os absurdos que o deputado Elton Moura coloca, não há total falta de conhecimento do que é o papel da universidade, muito mais para frear mesmo a nossa soberania, a nossa capacidade de formação, de pesquisa, de produção de ciência, de conhecimento, etc., porque é aí onde eles querem chegar. Eu sempre penso que a CPI das universidades, mesmo que a gente tenha toda essa preocupação, mas CPI, ela não tem poder para mudar o curso das coisas, o que ela pode fazer ao final é fazer um relatório com recomendações, como o nosso pessoal que está na CPI também fará um relatório paralelo com outros tipos de recomendações. E aí eles são encaminhados para os órgãos competentes. universidades. Então, não vejo que, por conta da CPI da Assembleia, que apontou que teve professores que ganham acima do teto, que isso, que aquilo, vai do dia para a noite e as universidades vão deixar de serem públicas. Não é tão simples assim. Você tem também aí, e eu sempre tenho insistido, que é preciso cada vez mais, tanto com as universidades quanto com os institutos de pesquisa, a gente trabalhar de forma a publicizar sempre os trabalhos que são feitos e a importância que essas instituições têm para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. E isso sempre precisa estar posto, porque senão as pessoas chegam à conclusão que, olha lá, só tem filhinho de papai. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, até agora, E a gente está vendo aqui, a Soraya mostrou e também nós tivemos aqui a presença dos reitores da USP, da Unesp e da Unicamp na Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu acompanhei as apresentações deles e a gente vê que o perfil dos alunos mudou completamente nos últimos anos. Hoje nós temos alunos realmente oriundos das camadas mais pobres da população que tiveram acesso às universidades. Então, não é verdadeiro isso. Então, tem coisas que precisam ser desconstruídas. Outras nós precisamos fortalecer a construção, mas tem ideias que nós precisamos desconstruí-las perante a opinião pública para que ela, a opinião pública, também possa ser uma parceira de todos nós nessa luta que eu acho que é comum a todos e que nós vamos levar em frente. Então, muito obrigada a todas e a todos pela participação. Nós vamos comunicar nossas próximas reuniões e nossos próximos atos. a gente tenta sempre disseminá-los da melhor forma possível. Obrigada à professora Soraya que veio de uma forma tão gentil hoje enriquecer ainda mais esse nosso debate aqui. Muito obrigada. 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 Berte. Vou tentar ver se... karena... ... Tchau, tchau.